A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a situação da educação pública nos municípios afetados pelos crimes das mineradoras Samarco Mineração S.A., ocorrido em 2015, com o rompimento da barragem de Fundão e Mariana, e Vale S.A., ocorrido em 2019, com o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho. A presidência comunica o recebimento da seguinte correspondência já publicada no Diário do Legislativo. O ofício do Sr. Eduardo Bronzato da Silva, presidente da Associação dos Efetivados de Minas Gerais, em que solicita que esta casa tome as medidas cabíveis para que sejam punidos os responsáveis pela inserção. O processo de concorrência previsto no edital 5 de 2022, no Minas Gerais, a administração e serviços S.A. de oferta de cargos que necessitam do aval da Assembleia Legislativa para serem terceirizados. O ofício do Sr. Paulo Sérgio Lacerda Beirão, presidente da FAPEMIG, colocando-se à disposição para participar presencialmente de eventual arguição pública a ser demandada por esta casa. O ofício do Sr. Paulo Henrique X. da Silva, vereador da Câmara Municipal de Ouro Fino, encaminhando moção de apelo aprovado por esta casa legislativa, em que se pleiteia seja instalado nesse município uma unidade do campus avançado da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, com graduação em Biomedicina, Terapia Ocupacional e Design de Moda. O ofício da Sra. Alessandra Gotti, representante do Grupo Diretor do Gabinete de Articulação para Efetividade da Política de Educação no Brasil e outros, alertando sobre as consequências negativas para a educação pública básica da ausência de aprovação da lei estadual sobre a repartição do ICMS educacional, por ser condição necessária para o recebimento da complementação do Fundeb pelos municípios do Estado. Faça-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Requerimento de autoria do deputado Betão, de número 13.329, de 2022, requer que seja realizada a audiência pública para debater os cortes impostos pelo ministro da Educação às instituições federais de ensino, anunciado por meio de ofício no dia 5 de outubro, que totaliza um montante de 2,4 bilhões de reais. Minas Gerais é o Estado com mais instituições federais de ensino, de tal modo que o corte deve comprometer a atividade de ensino, pesquisa, extensão e inovação, impedindo a realização de serviços nos mais variadas áreas que são oferecidos à população. Requerimento também de autoria do deputado Betão, de número 13.330, que seja encaminhado ao Ministério da Educação em Brasília e pedido de providências para que seja revertido integralmente os cortes impostos pelo Ministério da Educação às instituições federais de ensino, anunciado por meio de ofício no dia 5 de outubro de 2022, que totaliza um montante de 2,4 bilhões. Os cortes são uma ameaça ao funcionamento das universidades, bem como o pagamento de despesas fixas e demais custos, como serviços de assistência estudantil prestados aos estudantes de baixa renda. Diversas atividades de ensino, pesquisa e extensão deixarão de funcionar ainda este mês, de tal modo que não só a comunidade acadêmica será prejudicada, impactando também a sociedade como um todo. Além disso, prejudicará o serviço de atendimento à população, realizados pelos hospitais universitários, de assistência jurídica gratuita e demais serviços oferecidos às comunidades marginalizadas. Os requerimentos estão em votação, a deputada e os deputados que discordam, por favor, se manifestem ao chat ou pelo microfone. Não houve manifestação em contrário, os requerimentos foram aprovados. Eu passo a presidência dos trabalhos ao deputado Betão para a votação de requerimentos de minha autoria. Pois não, deputada. Eu gostaria de fazer a gentileza que a senhora pudesse fazer a leitura dos requerimentos. Perfeitamente, presidente. Requerimento de comissão de número 13.344, 2022, que seja realizada a visita à unidade do Estado, à Universidade do Estado de Minas Gerais, no município de João Molevade, para averiguar as condições estruturais da unidade e ouvir a comunidade acadêmica diante das denúncias de precariedade das instalações, evasão de alunos, ausência de acessibilidade, falta de infraestrutura, dentre outros problemas graves. Requerimento de comissão 13.315, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, Belo Horizonte, pedido de providências, para que sejam disponibilizadas, de forma pública, todas as informações referentes ao quantitativo de cargos e suas localidades, para o acompanhamento dos candidatos aprovados em concurso público na Secretaria de Estado da Educação. Requerimento de comissão 13.313, de 2022, que seja encaminhado à CEMIG, pedido de providências, para que seja feita, em caráter de urgência, a instalação de energia elétrica para a aldeia Arapuã, localizada na antiga fazenda Bruma, estrada de Melo Franco, no município de Brumadinho, conforme encaminhamento decorrente da visita técnica realizada pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, em 11 de outubro de 2022. Requerimento de comissão 13.312, que seja realizada à audiência pública, para debater o direito à educação escolar indígena dos povos, das etnias Xucuru, Cariri e Camaclã, residentes no município de Brumadinho, conforme encaminhamento decorrente da visita técnica realizada pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, em 11 de outubro de 2022. Requerimento de comissão 13.311, que seja realizada a visita à escola municipal Carmela Caruso Aluoto, no distrito de Casa Branca, no município de Brumadinho, para ouvir a comunidade escolar a respeito da reivindicação de implantação do ensino médio na região. Seja requerimento de comissão 13.310, que seja formulado voto de congratulações com a professora Giselma Maria da Silva, formada em Língua, Arte e Literatura pela Faculdade de Educação na Universidade Federal de Minas Gerais, pelos relevantes serviços prestados no contexto da educação escolar indígena e por ter sido uma das primeiras professoras indígenas formadas pelo Estado de Minas Gerais. Requerimento de comissão 13.349, que seja realizada a audiência pública para debater a importância da campanha de vacinação no âmbito das escolas estaduais, tendo em vista a baixa meta de cobertura vacinal de crianças e adolescentes que pode reintroduzir doenças que já foram erradicadas pela vacina. Requerimento de comissão 13.350, de 2022, requer que seja realizada a visita à Escola Estadual Vinícius de Moraes, em Betim, para ouvir a comunidade escolar sobre a necessidade da oferta de ensino médio regular, que atenda a realidade social dos alunos matriculados na escola. Requerimento de comissão 13.354, que seja realizada a audiência pública para debater os impactos das perdas de arrecadação do ICMS na educação e as medidas e ou proposições tomadas ou que estão sendo feitas pelo Estado de Minas Gerais junto ao Governo Federal para a compensação da redução da referida receita, já que o ICMS é o principal imposto que faz parte do Fundeb, que financia a educação básica. Requerimento de comissão 13.355, de 2022, que seja encaminhada a Governadoria do Estado e a Secretaria de Planejamento e Gestão e também a Secretaria de Educação pedir de providências para que o Estado de Minas Gerais empenhe todos os esforços conjuntamente com os demais governadores do Estado interessados para agilizar, junto à União, o recebimento dos valores dos precatórios do Fundeb, barra Fundeb, garantindo que os recursos sejam revertidos integralmente aos profissionais de educação básica no Estado. Requerimento de comissão 13.356, de 2022, que seja encaminhada à Superintendência Regional de Ensino, Metropolitana A, pediu de providências para que, a partir da vinculação da escola da aldeia Arapuã, a escola estadual Paulo Neto Alquimim, sejam executadas as ações necessárias para a plena instalação da escola indígena com a devida provisão de infraestrutura para as salas de aula, bem como para que seja feita a contratação de professores indígenas indicados pela comunidade, de modo a garantir aos alunos o acesso constitucional à educação, conforme encaminhamento decorrente da visita técnica realizada pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, em 11 de outubro de 2022. Requerimento de comissão 13.357, de 2022, que seja encaminhada à Secretaria Especial de Saúde Indígena, CESAI, em Brasília, e à Prefeitura Municipal de Brumadinho, pedir de providências para a imediata implantação do saneamento básico para a aldeia Arapuã, localizada no município de Brumadinho, Minas Gerais, bem como o atendimento à solicitação já realizada pela comunidade para o fornecimento de transporte para a saúde dos indígenas, a contratação de agentes de saúde da própria comunidade e o fornecimento de atendimento odontológico para esta população, conforme encaminhamento decorrente da visita técnica realizada pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, em 11 de outubro de 2022. Requerimento de comissão 13.353, de autoria deputada Beatriz Sergueiro e professor Cleiton, que seja encaminhada à Fundação Hospitalar de Minas Gerais e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de providências para que seja encaminhado projeto de lei a esta casa, visando aumentar o quantitativo de cargos para a carreira de técnico operacional de saúde de que trata a Lei nº 15.762, de 13 de janeiro de 2005, de modo a suprir o déficit de profissionais e possibilitar o preenchimento dos cargos por servidores vinculados diretamente à Fundação, sem que tenha necessidade de realização da terceirização dos profissionais da creche pela MGS, conforme encaminhamento da 38ª Reunião Extraordinária na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Requerimento também assinado por mim, pelo deputado professor Cleiton, de nº 13.352, que seja realizada a visita à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, no município de Belo Horizonte, para buscar mediação com ações que visem solucionar os problemas decorrentes da terceirização de profissionais pela MGS na prestação dos serviços das creches da FEMIG, bem como as medidas necessárias para que seja feita a contratação de profissionais diretamente pela Fundação, conforme encaminhamento da 38ª Reunião Extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Requerimento de Comissão 13.351, de autoria minha e do deputado professor Cleiton, seja realizada a visita à doutora Joseli Ramos Pontes, da 2ª Promotoria de Justiça da Defesa de Saúde do Ministério Público, no município de Belo Horizonte, para buscar mediação com a discussão de ações que visem solucionar os problemas decorrentes da terceirização de profissionais pela MGS na prestação dos serviços nas creches da FEMIG, bem como as medidas necessárias para que seja feita a contratação de profissionais diretamente pela Fundação, conforme encaminhamento da 38ª Reunião Extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia em 19 de outubro de 2022. Mágico, bom dia. Qual é o nome da escola que eu tenho que visitar lá? A escola é municipal ou estadual? Escola estadual? Último requerimento, presidente, é um requerimento de visita técnica à escola estadual localizada no distrito de São José, de Jacém, localizada no município de Alvorada de Minas. Então, esses os requerimentos, presidente. Obrigado, deputada. Eu pergunto se algum deputado ou deputada quer destacar um dos requerimentos. Não, nós vamos votar em bloco. Não houve nenhum destaque. Então, os requerimentos se encontram em votação. Aqueles deputados e deputadas que concordam com os requerimentos, que é a banista comissão. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Beatriz Serquino. Obrigada, presidente. Sobre a mesa, relatório de visita realizada por esta comissão em 24 de nove de 2021, a escola estadual desembargador Rodrigues Campos, no município de Belo Horizonte, com o objetivo de escutar a comunidade escolar sobre o processo de fusão da escola visitada com a escola estadual Alberto Delpino. O segundo relatório é de visita realizada no dia 4 de 10 de 2021 à escola estadual Alberto Delpino para verificar as condições da atual sede que é alugada e ouvir as demandas da comunidade escolar sobre a construção da sede própria, bem como sobre a proposta de fusão com a escola estadual desembargador Rodrigues Campos, localizada no mesmo bairro. E o terceiro relatório de visita realizado em 24 de setembro de 2021 à escola estadual Maestro Vila Lobos, no município de Belo Horizonte, com o objetivo de realizar a escuta da comunidade escolar diante da exoneração da direção da escola. Eu consulto os três relatórios, eu sou a relatora e consulto o deputado Betão e o deputado professor Clayton se da mesma forma com os relatórios devidamente publicados, se nós podemos abrir mão da leitura integral do relatório. É isso que eu tenho? Perfeito. Ou se algum colega solicita que eu faça a leitura integral de algum relatório ou de todos os relatórios? Sem necessidade. A presidência nos termos do artigo 297B do Regimento Interno considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende... que compreende a audiência pública. Eu vou fazer a composição da mesa. Já está conosco virtualmente na nossa participação remota Andressa Aparecida Rocha Rodrigues, professora e mãe de vítima, mãe do Bruno, vítima do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão. Está conosco também virtualmente conosco também Ana Carla de Carvalho Cota da Comissão dos Atingidos por Barragem de Antônio Pereira e da Frente Mineira de Luta das Atingidas e Atingidos pela Mineração. Obrigada, Ana. Obrigada, Andressa. Conosco virtualmente também Paulo Cabral Laje, professor e mestrando profissional em plano de ação emergencial de barragens. Obrigada, Paulo. Conosco também Fernanda Perdigão, moradora de piedade do Paraupeba, extensionista no projeto de extensão da PUC Minas. Obrigada também, Fernanda, mais uma vez por estar conosco. Aqui presencialmente, eu já convido para compor a mesa dos nossos trabalhos, Daniela Campolina Vieira, mestre e doutora em educação. Bem-vinda, Daniela. Muito obrigada pela presença aqui conosco. Conosco também Adriane Cristine de Melo, doutoranda e mestre em educação. Bem-vinda e obrigada pela presença conosco. Conosco também Simone Maria da Silva, membro da Comissão de Atingidos de Barra Longa. Bem-vinda, Simone. Conosco também Roberta Cristina Gomes, professora em Nova Lima. Bem-vinda, Roberta. Conosco também Silésia Maria de Oliveira Carvalho, mestre em educação e docência, diretora da escola estadual Padre José Epifânio Gonçalves, em Barra Longa, Minas Gerais. Muito obrigada, Silésia. Bem-vinda por estar conosco também. Conosco também Maria Júlia, que é da Coordenação Nacional do MAM, Movimento pela Soberania na Mineração. Convido para compor a mesa também Maria Isabel Antunes Rocha, mestre em psicologia e doutora em educação. Seja bem-vinda. Mais alguém chegou? Hoje, completam três anos e nove meses do crime da Vale em Brumadinho. Seguimos com quatro joias a encontrar. Para iniciarmos a nossa audiência, eu quero convidar todas as nossas convidadas, assim como todos presentes no auditório e todos que acompanham esta audiência pública, para que nós possamos, em memória de todas as vítimas, mas em especial das quatro joias ainda não devolvidas às suas famílias pela criminosa Vale, eu quero convidar todos nós para que nós possamos iniciar essa audiência com um minuto de silêncio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto As vítimas dos crimes das mineradoras, todo o nosso compromisso na defesa da vida e da exemplar punição. Tiago Tadeu, Natália de Oliveira, Cristiane Antunes, Maria de Lourdes. Presente, presente, presente. E nós iniciamos com esta audiência a nossa contribuição enquanto Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, um debate importantíssimo aqui em Minas Gerais, que é exatamente dos impactos e consequências da mineração e dos seus crimes nos territórios e o quanto isso, então, impacta a educação. Nós temos acompanhado, desde o início da legislatura em 2019, escolas públicas, crianças e adolescentes que vivem o horror de estarem em territórios impactados por mineração e o horror de estarem em territórios impactados pelo crime, pelos crimes cometidos pelas mineradoras, desde os rompimentos de barragens a outras violações de direitos que estão permanentes e constantes. Então, como daqui a pouco, no dia 5 de novembro, nós rememoraremos o crime da Vale, Samarco e BHP em Mariana, do qual minha memória, se não me trair, não me lembro de ter nenhum responsável preso neste exato momento, como também nenhuma reparação integral foi feita a todas as famílias vítimas do crime da Vale, Samarco e BHP. Então, é a nossa obrigação, em nome da reparação, da memória, da justiça e da não repetição, dedicarmos esse espaço institucional aos debates necessários do enfrentamento às mineradoras, seu poder político e econômico e o impacto na vida das pessoas. E a escola é um lugar essencial e é na escola que esses impactos são sentidos. Então, por isso, nós já tínhamos o compromisso de realizar esse debate, iniciamos hoje essa discussão. Ao longo do mês de novembro, faremos várias visitas às escolas, como temos feito desde 2019, mas vamos nos dedicar de maneira mais intensa durante o mês de novembro a visitar escolas que estão impactadas pelos crimes e violações de direitos das mineradoras, encaminhando proposições que possam enfrentar essa permanente violação de direitos. Então, nós iniciamos essa tarefa institucional enquanto Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia exatamente com essa audiência. Não é por acaso que essa audiência está constituída majoritariamente por mulheres. Essa é uma característica no enfrentamento às mineradoras, seja nos territórios, me parece que no campo de estudos também. Mas toda vez que é uma atividade de enfrentamento e de denúncia às mineradoras, majoritariamente são mulheres, que compõem mesa, que enfrentam, que falam. Então, eu quero fazer esse registro exatamente pela importância nossa enquanto mulheres. Às atividades institucionais de enfrentamento às mineradoras que eu proponho através da Comissão de Administração Pública, majoritariamente mulheres, que estão na linha de frente, que participam, sejam deputadas, sejam vereadoras, aqui no caso de Belo Horizonte, que estão presentes sempre fazendo esse enfrentamento. Então, eu quero muito agradecer a cada pessoa que aceitou o convite para estar conosco. Na verdade, o nome é audiência, mas a gente acaba constituindo aqui um grande seminário do qual as falas vão subsidiar a atuação parlamentar. Não só minha, mas de todos os deputados e deputadas que se somam a essa luta de enfrentamento às mineradoras no nosso Estado. Queria começar passando a palavra à Andressa. A Andressa está conosco virtualmente. A Andressa, que é professora, moradora de Mário Campos e mãe do Bruno, que morreu no rompimento, foi assassinado pela Vale, no rompimento da barragem da mina do Código do Corrego do Feijão, em 2019. Então, Andressa, mais uma vez, bem-vinda e te passo a palavra para as suas considerações. Queria combinar com as nossas convidadas e convidados se nós pudermos manter intervenções até no máximo 10 minutos, de modo que todos nós falemos num tempo razoável para o acompanhamento de todos que estão nos assistindo. Andressa, com você a palavra. Bem-vinda. Bom dia a todos e todas. Obrigada pelo convite. Parabéns, mais uma vez, pela iniciativa. Então, eu sou a professora Andressa Rodrigues, eu moro em Mário Campos, eu sou a mãe do Bruno Rocha Rodrigues, meu único filho que foi assassinado com mais 271 joias pela Vale, em Brumadinho. Hoje, completam 1.369 dias sem a presença física dos nossos amores, mas em nenhum dia sem eles. Então, antes de iniciar, dizendo dos impactos da mineração pós o rompimento da barragem, eu gostaria de antecipar um pouco essa mineração e os impactos dele no município de Mário Campos e, em especial, na educação. Eu sou trabalhadora em educação há 25 anos, eu também sou pedagoga, então eu atuo como professora e pedagoga aqui no município de Mário Campos e Betim. Então, antes da tragédia crime, Mário Campos sempre foi assolado por essa mineração. A poeira, a poluição sonora e visual, ela sempre fez parte do contexto aqui de Mário Campos, pelas mineradoras que usam o município para escoar, então, a produção de minério. Então, lamentavelmente, nós sofremos anos e anos com a depredação do patrimônio, com a depredação da vida humana, com a ausência de cuidado, tanto na área da educação como em todas as áreas. Nós nunca fomos enxergados enquanto município, enquanto cidadãos de direitos aqui nessa cidade. infelizmente, o fruto podre da mineração, ele recai sobre Mário Campos há anos. E isso se agravou muito após o rompimento da barragem, da tragédia crime que assassinou a vida do Bruno, a vida de mais 19 joias Mário Campos, dentre esses vários alunos meus, e no total de 272 joias, incluindo o meu filho. E o que a gente vê após o rompimento da barragem aqui no município? A continuidade do descaso. Todas as situações que têm conflito, conforme muito bem colocou a deputada Beatriz Serqueira, ela recai, ela reflete na educação. E pazem. Aqui no município de Mário Campos não teve sequer um projeto com o olhar para os alunos, para os trabalhadores em educação, para os familiares. São muitos os trabalhadores em educação que perderam seus filhos, maridos, sobrinhos, netos. É gigantesca o número. É gigantesco o número de profissionais da educação que perderam os seus, que teve que seguir dentro das escolas como se nada tivesse acontecido, porque não teve sequer um olhar voltado para esses profissionais. os alunos necessitados também desse atendimento, desse cuidado psicológico, desse cuidado emocional, desse cuidado terapêutico, não teve e não tem um olhar para com eles. Enquanto pedagoga, foram inúmeros os pais que eu atendi na escola que diziam, meu filho precisa do atendimento médico, psicológico e psiquiátrico. Mas o atendimento psicológico está sendo marcado a cada um mês, a cada 45 dias, e isso não atende. Não atende mesmo. Não teve um olhar. Esse acordo, que eu chamo de desacordo, porque foi feito as portas fechadas, foi um acordo construído com o governador Zema, com a Vale, com as instituições de justiça, sem a participação da população, sem a participação dos familiares, sem a participação coletiva. Hoje, com tanto dinheiro que vai para tudo em quanto é lugar, e que a gente não vê resultado disso, Mário Campos que teve a lama, e que segue com ela, sob as nossas cabeças, nós não temos o atendimento para os alunos e profissionais dentro da escola. Digo isso porque isso reflete em toda a cidade de Mário Campos. Quando você não tem um aluno, um profissional atendido e assistido, isso impacta negativamente em toda a família, porque nós deixamos de avançar. E hoje, lamentavelmente, nós não temos. Essa é a verdade. A escola estadual não recebeu sequer visitas dos profissionais para poder fazer esse mapeamento, esse cuidado, o projeto. Da rede municipal chegou-se a suscitar, mas foi algo que foi abortado, não seguiu, não continuou. E os reflexos disso hoje, sobre a alfabetização, sobre o processo de ensino e aprendizagem dos alunos está comprometida. E, certamente, o rompimento da barragem é responsável direto por essa dificuldade dos alunos em avançar. Outro problema que nós temos aqui, que é assim, de primeira ordem, é o número, o trânsito aqui de Mário Campos de carretas. Aqui tem até um decreto que diz que não pode passar carretas no centro, porque você tem outras vias para essas carretas passarem. No entanto, não há nenhuma fiscalização. A escola estadual de Mário Campos, ela fica muito próxima a cerca de 50 metros da Avenida Governador Magalhães Pinto, que é a rota principal dessas carretas hoje. Os alunos andam em meio às carretas. É algo assustador. Eles não têm segurança de caminhar, de ir e vir para as escolas. O minério é jogado nos meninos o tempo todo. As carretas passam e sopra o minério nos alunos que estão ali caminhando, indo para a escola ou retornando, os profissionais de educação e toda a população. Nós não temos hoje aqui um quebra-mola elevado, uma faixa de pedestre elevado. Placas que alertem os motoristas. É algo que está muito antigo, apagado. É feito hoje uma pintura no asfalto sobre o quebra-mola, que é a faixa hoje de pedestre utilizada pelos meninos. Amanhã não tem mais, porque o número de carretas que circulam a cidade que hoje é assustador. Então, essa insegurança, essa ausência de cuidado médico, psicológico, é algo que impacta diretamente a qualidade de ensino hoje no município de Mário Campos. Outro fator que a gente vivencia com muita dor é a presença de funcionários da empresa Vale vestidos com uniforme verde dentro das escolas. Então, logo aconteceu o rompimento, teve um surto de dengue, e esses profissionais que raramente, raramente, eu estou há 25 anos dentro de escola, pisaram nesse município porque nunca tiveram projetos efetivos contínuos dentro do município. Nada. Agora, depois do rompimento, aí veio a escola para aplicar um projeto da dengue. Eu tenho uma sobrinha, Alice Jolie, naquele momento ela tinha 6 anos, e ela chegou em casa muito assustada, e ela disse assim, Dindinha, hoje, os criminosos estiveram na escola, falaram sobre a dengue, não falou sobre o crime, não falou que matou as pessoas, mas eu falei para eles que eles estão aqui para falar da dengue, mas que eles mataram o meu primo Bruno, e matou um tanto de gente, e que nos coloca no sofrimento. E diz ela assim que custava olhar e assistir, porque as pessoas estavam vestidas com a mesma roupa que o Bruno saiu de casa para trabalhar, a mesma roupa que ele via saindo e chegando. E isso que a gente vivencia nas escolas, são os parentes de vítimas que trabalham que têm que abrir portão para receber essas pessoas nas escolas com a mesma roupa que os nossos foram minerados. E não é pouco as crises, a ansiedade, a dor e a tristeza que essas pessoas vivenciam diariamente, rememorando o dia 25 de janeiro de 2019, porque é diferente do que muitos possam pensar, o crime não passou, o crime não acabou, o crime segue sendo continuado e piorado com a ausência dos atendimentos médicos, psicológicos, com a ausência de alternativas, de projetos que cuidem das pessoas, que cuidem da vida, com o olhar mínimo de pensar, eu não posso adentrar na escola ou dentro de um município em que as pessoas foram mortas, assassinadas e usavam e honravam esse uniforme. Então, isso é extremamente importante, porque é preciso uma conscientização de que quando você não atende um aluno, quando você coloca o profissional da educação nessa situação de luto continuado, você prejudica toda a família, toda a comunidade. E eu estou me referindo a Mário Campos porque é aqui que eu moro, mas em Brumadinho não é diferente. Hoje, eu estou na vice-presidência da Avapru, Associação dos Familiares e Vítimas do Crime da Vale. E não é diferente, a gente acompanha os familiares, a gente acompanha as crianças, os relatos dos pais, os relatos das próprias crianças é de doer a alma e o coração, essa ausência de cuidado. E a dificuldade no rendimento escolar, que também acompanha esses filhos, a dificuldade em avançar com a formação, de conseguir, de fato, concentrar para poder fazer essas tarefas que para nós mulheres são tantas. Nós somos professoras, mas também nós somos donas de casa, nós somos esposas, nós conduzimos várias ações dentro do local em que a gente vive. E assim como essa mesa hoje é composta por maioria de mulheres que fazem enfrentamento a essa mineração e colhem esses frutos podres que ela deixa nas nossas mãos, a Vabrum não é diferente. Nós somos 11 diretores que compõem a Vabrum, nós temos um homem e 10 mulheres. É essa nossa realidade aqui também. Então, assim, gostaria de deixar uma observação. Essa comissão que hoje conduz os trabalhos através da deputada Beatriz Serqueira visitou o Mário Campos, visitou a escola estadual, a maior do município, a central, visitou a conselheira Afonso Pena, visitou a escola municipal Hélio de Sousa Maia, onde em todas elas foi possível conviver com a dor e com os impactos da mineração aqui no município e de forma mais grave, de forma que nos fere o rompimento da barragem em 2019. E também não posso deixar de dizer que esse olhar para o município e esse cuidado através de audiência, através de emenda, ela já transforma a vida dos alunos em realidade. Eu me lembro que uma das visitas da deputada Beatriz Serqueira através da comissão, o telhado da escola estadual estava chovendo, mas chovia tanto que chovia mais dentro da sala do que fora dela. Foi um momento de terror para os meninos e dos profissionais dentro da escola que não sabiam o que fazer com aquelas crianças. Esse é o descaso que nós sofremos aqui no município de Mário Campos. O descaso do governo com a educação, descaso das mineradoras que usam o município para escoar suas minerações e para ganhar dinheiro, mas que não cuida, não tem um olhar para com os alunos, para com os profissionais da educação e para com os moradores dessa cidade. Então, assim, agradecer muito essa possibilidade de falar sobre a realidade de Mário Campos, de falar da triste situação que nós vivenciamos aqui, o caos e a insegurança em detrimento ao rompimento e as consequências dele, que se dá com... O número de carretas aqui é algo que está surreal e o adoecimento por parte dos alunos, por parte dos profissionais da educação e que isso impacta de forma direta toda a população mariocampense. Então, gostaria de agradecer, gostaria de me desculpar porque não poderei ficar até o final, conforme hoje completa aí quase quatro anos do crime da impunidade da Vale aqui em Brumadinho, eu preciso sair e me ausentar para a condução e participação no ato que os familiares façam todo dia 25 de janeiro no letreiro e através da Associação da Ava Bruna. Então, meu agradecimento, 272 joias presentes. 272 joias presentes. 272 joias presentes. Obrigada, Andressa. Leve o nosso abraço a todos os familiares, todas as famílias que vivem o dia 25. Dia 25 de janeiro é todo dia na vida de centenas de famílias. Então, o nosso abraço e o nosso compromisso de seguir fazendo a luta aqui no parlamento. Quero também compartilhar com você que exatamente fruto dos debates aqui na Assembleia, do acompanhamento dos territórios, nós construímos o projeto de lei 3645 que dispõe sobre regras para prevenção contra poeira e circulação de veículos que transportam recursos minerais e rejeitos provenientes das atividades minerárias aqui no Estado. Então, as audiências, além desse importante lugar da fala, do espaço coletivo, as audiências também, elas nos instrumentalizam para a atuação parlamentar, daquilo que é necessário fazer, daquilo que a legislação ainda não protegeu as pessoas e é necessário que aconteça essa proteção. Então, quero compartilhar com vocês. Eu passo na sequência a palavra para a Maria Isabel Antunes Rocha, que é mestre em psicologia e doutora em educação, agradecendo pela presença e te passo a palavra então para as suas considerações. Bom dia. Mais pertinho? Ok. Bom dia, para todos, para todas, para todas aquelas pessoas que estão nos vendo e ouvindo neste momento. É uma honra, Beatriz, agradeço, eu me lembro que agora que eu te encontrei alguns anos atrás, no momento que eu estava ali numa tensão enorme, tentando mostrar para as pessoas o lugar da escola na discussão sobre a mineração e o rompimento. E as pessoas não conseguiam ver o lugar da escola e eu brigando com isso. Então, eu sou a Isabel Antunes, eu sou da Faculdade de Educação da UFMG. Como é que eu entrei nessa história? Eu sou uma pesquisadora, sou da psicologia e sou uma pesquisadora da educação do campo, eu trabalho com formação de professores e logo após o rompimento eu recebi um chamado da reitoria que me disse assim, olha, parece que as escolas que foram atingidas são todas rurais, integra que o grupo que a UFMG está criando para você nos ajudar a pensar sobre isso. Então, logo que ocorreu o rompimento, a UFMG criou um programa, reuniu vários profissionais ali que trabalhavam na região, chamado Programa Participo. Então, rapidinho, eu já estava indo lá e tentando conhecer a escola e o que podia ser feito. Enquanto psicólogo, eu pensava imediatamente na possibilidade do adoecimento mental, do atendimento à saúde mental, porque era isso que eu consegui enxergar naquele momento. Mas, logo na sequência, o UFMG reuniu com a UFOP e a UFIS, do Espírito Santo, e a gente criou o observatório, então a gente já começou um trabalho mais integrado. Aí eu quero que... Tem uma... Não está passando a projeção? Eu pensei que estava passando, estou tranquila aqui. Apresentação? Tem uma apresentação, eu acho que seria bom, porque nos orienta, eu fiquei tranquila aqui e não me preocupei com isso. Enviamos. É porque... Que nós vamos... Enquanto passa, é porque eu e a Adriane, que está aqui ao meu lado, que era professora em Bento Rodrigues e depois foi fazer mestrado, doutorado com a gente, a gente vai fazer uma dobradinha aqui na apresentação. Não tem problema não. É melhor a gente esperar, começar do zero aqui o cronômetro. Aí eu negociando tempo, né? Não, é porque eu acho que a apresentação é importante, porque ela orienta para quem está ouvindo e orienta a gente também. Nós enviamos... Aqui já está, para mim já está. Tudo bem. Vou suspender os trabalhos só para a gente organizar a apresentação. Os trabalhos estão suspensos. Eu não tenho pressa. Só tem fácil isso. Ele achou já, no horas, nos constantes crimes praticados pelas mineradoras, lembrando que essa audiência acontece no dia 25 de outubro e foi num dia 25 que a Vale assassinou 272 pessoas com rompimento da barragem em Brumadinho. e também a Vale, Samark e BHP assassinaram 20 pessoas com rompimento da barragem no dia 5 de novembro de 2015 lá em Mariana. Então, nós iniciamos com essa audiência uma série de atividades da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, da escuta às comunidades, das discussões sobre a mineração e os impactos na educação, de modo que essas atividades constituam base para atuação parlamentar, para proposições e para que nós possamos fazer desse espaço da política um espaço que esteja a serviço da vida. Então, com a palavra, Marisabel Antunes, obrigada pela presença. Obrigada, Beatriz. Então, eu estava anteriormente dizendo como é que enquanto pesquisadora, professora de universidade, eu me envolvi com esse tema, que é o lugar da educação na questão da mineração e rompimento. E eu estava dizendo que eu fui convocada na época, convidada pela reitoria, logo depois do rompimento da barragem de fundão e eu comecei a integrar um grupo que iniciou um processo de discussão. A princípio era com as escolas diretamente atingidas, as cinco, de Mariana e de Barra Longa, que envolve as cinco escolas e depois a gente conversa sobre isso. Depois a gente foi se integrando com outras universidades, pode passar, por favor. E desde então, nós fomos, começamos a construir um conhecimento, uma reflexão e uma atuação na região. o tempo inteiro a gente faz pesquisa e extensão na região, desde o primeiro momento. Nós começamos com uma pesquisa em 2016, essa pesquisa gerou projetos de extensão e gerou a mobilização na própria rede. Aqui estão duas orientadas minhas, que são lá da região, que é a Adriane, que era professora em Bento, a Silésia, que agora é diretora em Barra Longa, a Simone, que está ali, que integrou, participou conosco de um projeto de extensão fundamental. Então, aí é um pouco da nossa produção, nós temos artigos, livros e TCCs, deputada Beatriz, à disposição aqui do mandato, o que vocês precisaram, a gente tem uma boa produção e a gente está investindo nisso, não só em pesquisa, como uma atuação muito intensa na região, uma participação junto às escolas, junto aos movimentos sociais e sindicais, a gente aproxima, vai, conversa, porque não tem sido fácil essa discussão. Então, eu só volto um pouquinho, porque a Adriane me lembrou aqui que nesse processo todo nós criamos um grupo que reúne educadores, pesquisadores, educadores da educação básica, chama GEMA, Grupo de Educação, Mineração e Meio Ambiente, que está articulando um conjunto de ações da região. A gente já estava articulando, a gente só deu um nome para isso e agrupamos, viu, deputada? E o GEMA está à disposição para outras conversas, vir conversar, ler projetos, porque a gente tem interesse nisso. E nós já nos envolvemos o suficiente para saber que a gente precisa dessa dimensão política para a gente poder avançar. Aí eu vou começar, eu estava dizendo para vocês que a gente vai fazer uma parceria aqui. A Adriane, a professora Adriane também foi convidada e a gente resolveu fazer juntas, fazer uma dobradinha. Pode passar, eu só quero apresentar o seguinte, a gente começou com as escolas diretamente atingidas, os primeiros projetos de pesquisa, extensão, TCCs, é trabalho de conclusão de curso de graduação, aluno de graduação que faz, e mestrado e tal, e de repente a gente se deparou com as escolas que eram chamadas de indiretamente atingidas. De Mariana, aí dos outros municípios, gente, mas que é isso, essas escolas também foram atingidas e começamos a desenvolver projetos com essas escolas. E a gente já tem algum conjunto de coisas, ah, eu esqueci de dizer de Brumadinho, Andresa, a gente tem trabalho em Brumadinho, começamos com, já temos pesquisas lá, já estamos, já publicamos algumas coisas sobre o rompimento, o impacto lá, e eu concordo com a Andresa, não está fácil. no fundão a gente já deu um passinho lá, deputada, a coisa é um pouco mais complicada. Bem, na verdade nós temos 616 escolas públicas na bacia, estaduais e municipais, não estou contando as federais, a gente, nesse meio tempo a gente construiu um conceito, porque isso é de pesquisador, a gente precisa de uma categoria para poder pensar a realidade, que a gente chamou de silêncio pedagógico, porque escolas direto ou indiretamente atingidas, o que a gente foi percebendo? Que, de maneira geral, as escolas não tratam da discussão da mineração de forma problematizadora e muito menos estava tratando o rompimento ou as consequências dele, as possibilidades de reestruturação numa perspectiva problematizadora. E o que era mais curioso para nós e mais danoso, não tratava o tema. não tratava o tema, nem nas escolas diretamente atingidas. Sim, aconteceu muito em Mariana, Barra Longo, o atendimento ao adoecimento mental, mas parava aí. Foi só, é como se os profissionais da educação e os estudantes só tivessem tido problemas de saúde mental com rompimento. Falou, não, peraí, tem um problema aí, a escola, as professoras de B disseram para nós e a gente sabia que tinha uma barragem aí, mas a gente não sabia do perigo. A gente nunca falou sobre isso com as crianças. A gente ouviu moradores de vários lugares que disseram para nós que a gente não sabia disso. Bem, se eles não sabiam, tem várias pessoas que poderiam ter ensinado, mas um deles era a escola. A escola tinha esse papel de trazer a realidade, os problemas da realidade para dentro dela e a escola não trazia. Mas isso, gente, em todas as escolas, não só nas diretamente atingidas. Daí é que a gente está com o projeto agora de extensão, que é de formação de todo, de aperfeiçoamento de todos os professores da BACIRN, ainda prevendo seis mil professores, nós estamos com dois mil oitocentos agora, deputado. Que a pergunta é assim, como incluir o tema da mineração, rompimento e revitalização na prática escolar? É só essa pergunta que a gente está fazendo. E o professor, vamos estudar, vamos ver como é que você coloca isso na prática escolar. Que você tem que colocar, você tem que colocar. E antes de passar para a Adriane, que ela vai tratar, a gente dividiu aqui. Falei das escolas indiretamente atingidas, mas a gente tem uma produção específica sobre as escolas diretamente atingidas. E eu acho importante a gente falar sobre isso, porque o impacto lá é mais forte e dá para ver a ressonância disso nas indiretamente atingidas. E esse projeto que eu estou falando com vocês, ele é muito importante para nós. Eu quero dizer assim, só rapidamente, eu recebi um vídeo de Conselheiro Pena, ontem. Os professores que participam desse curso enviaram um vídeo para mim. E eu fiquei assim, emocionada, impactada, como eu fiquei desde o dia do rompimento. E eles disseram assim, professora, a gente não sabia que a gente era atingido. Aprendemos agora, não só atingido pelo rompimento, mas pelas inúmeras práticas minerárias que tem Conselheiro Pena em torno de Conselheiro Pena. A gente está descobrindo que aqui a gente está cheio de práticas minerárias que são altamente danosas a nossa vida, o meio ambiente. Fiquei muito emocionada, assim, porque, professor, você sabe como é, a gente quer a mudança no aluno. E isso está acontecendo nos 36 municípios da Bacia. Eu quero trazer isso, deputada, porque é um projeto que foi muito difícil, muito polêmico, muito polêmico, porque nós fomos para cima da Renova e exigimos o recurso para que as duas universidades, o FMG e o FOP, realizassem esse projeto. E está com muita luta, mas a gente acha que a gente precisava esse recurso é dos atingidos. A escola precisava de uma formação sobre isso, não podia continuar silenciada. E o programa chama Escola do Rio Doce, é o nome do programa, que é um programa de extensão realizado pelo FMG e pela UFOP, mas que já dá uma boa pista para a construção de uma possível política pública. Agora eu passo para a Adriane. vou deixar por aqui o meu organismo. Bom dia a todos e todas, bom dia deputada Beatriz, bom dia, cumprimento as minhas colegas de mesa, professoras, agradeço a oportunidade de estar aqui, nesse espaço, ocupando esse espaço como professora, como atingida, como pesquisadora, muito obrigada. Bom, como a Isabel adiantou, eu trabalhava na Escola de Bento Rodrigues em 2015, sou lá da região do epicentro do Rompimento, da região de Mariana, e naquele momento eu queria ajudar a escola de alguma forma e aquele espaço de indignação, acabei me mobilizando para buscar respostas na universidade, que tinha acontecido com a escola que eu trabalhava como professora. E assim, ingressei ao mestrado na Faculdade de Educação sob orientação da professora Isabel, concluí em 2019 e escrevi agora, lançando em 2022 pela editora APRIS, um livro, Vozes Docentes, aliás, aqui tinha uma escola, Vozes Docentes sobre o Rompimento da Barragem de Fundão, que é fruto dessa pesquisa de mestrado, trabalho especificamente sobre, mostrando o olhar dos professores em relação ao rompimento, os danos, os desafios desses professores, e sou do GEMA também. Então, venho trabalhando nesses projetos de pesquisa e extensão que a professora mostrou, e nessas pesquisas, hoje vou falar aqui de maneira mais ampla, especificamente dos resultados dessa pesquisa, desse grupo que vem construindo, nós observamos que os danos, as afetações ao longo desses anos, os resultados dessas pesquisas nos mostraram que os danos se dão em relação a aspectos psicológicos, alunos, professores com depressão, relataram casos de depressão no ambiente escolar, alterações nas práticas pedagógicas, alterações nas estruturas físicas, vou mostrar daqui a pouco os danos nas escolas atingidas, alterações nas questões administrativas da escola, onde escolas, por exemplo, como Bento Rodrigues, Paracatu, onde a maioria dos alunos morava ali no entorno da escola, ao serem inseridos para a área urbana de Mariana, passaram a usar transporte escolar e outras demandas no ambiente escolar, projetos, ou seja, alterações na prática escolar dessas instituições atingidas diretamente. a função social da escola, estamos falando aqui em sua maioria, como a professora Isabel falou, escolas do campo, onde tem uma organização social diferenciada, é um espaço de reuniões, é um espaço de proximidade com a comunidade. E quando essas escolas são inseridas em Mariana, especialmente a de Bento e de Paracatu, há um distanciamento geográfico, as pessoas foram alocadas em diversos bairros de Mariana e região e com isso alteram as práticas, alteram, aliás, as relações entre família e escola, entre esse cotidiano da vida escolar. As questões identitárias em relação à escola, nessas escolas do campo, nesse novo contexto urbano, econômico, social. Então, os resultados das nossas pesquisas mostram, inclusive, situações de discriminação entre esses sujeitos, tanto no ambiente social quanto escolar, situações como apelidos, pés de lama, da lama, que nos traz aqui esses desafios, essas alterações nos aspectos práticos, da prática, do conhecimento, da subjetividade desses sujeitos envolvidos ali na escola. Pode passar, por favor. Então, são essas cinco escolas diretamente atingidas, nesse primeiro mapa, é possível observar a barragem de Fundão, o complexo minerário ali da Samarco, onde há duas outras barragens, Santarém e Germano. A primeira escola atingida, Bento Rodrigues, se localiza, aproximadamente, se localizava, agora a gente tem que falar assim no passado, aproximadamente seis quilômetros da barragem de Fundão. Quando rompeu, estava em horário de aula, os alunos, professores, tiveram que fazer o autossalvamento, correr para a parte mais elevada do povoado, onde passaram a noite à espera do resgate que ocorreu no dia seguinte em sua maioria, a maioria junto com a comunidade, dos moradores ali, vendo aquela lama adentrar as casas, bater no telhado da escola. A escola de Paracatu, segunda atingida, escola municipal de Paracatu de baixo, segundo povoado, a lama já chegou um pouquinho mais tarde, a aula já havia encerrado, terceira C ali, é a escola Gustavo Capanema, em Gesteira, onde o telhado foi destruído. Então, essas três escolas, elas foram, foi demandado que houvesse uma reconstrução dessas escolas. Já a escola D e E, a escola D é a municipal José Vasconcelos Lana, que oferta ensino para educação infantil e creche. Esses alunos, essa escola foi reformada, reconstruída no mesmo lugar, vou mostrar mais adiante, e a escola José Epifânio. Pode passar, por favor. Então, na primeira escola de Bento Rodrigues, nós temos ali na primeira foto a escola, antes do rompimento, que foi recentemente reformada, de 2010 a 2012, ocorreu a reforma, a segunda foto no rompimento, e depois, tanto a comunidade quanto a escola foram inseridos em Mariana, e a escola passou a funcionar provisoriamente na escola Dom Luciano, no bairro Rosário Mariana, ficou ali por quase dois anos, até que a comunidade escolar reivindicassem um espaço de oferta de ensino só para eles. Então, foi utilizado aquela casa, a estrutura de uma residência, onde eles estão por uma espera prolongada, vou fazer sete anos agora, em novembro, essa instalação provisória, condição provisória, até que se instale na escola nova, que é a última foto, é a planta da escola nova, que está pronta, mas que neste momento ainda não funciona, por causa da construção, em função da construção do reassentamento. Então, se trata de uma escola rural, com a condição do campo, com a identidade campesina, e que naquele ano do rompimento ofertava ensino para aproximadamente 100 alunos. Pode passar, por favor. Já a escola de Paracatu, também com condição cadastrada no INEP como rural, ofertava 76 matrículas, para anos iniciais e finais do ensino fundamental, que também passou por essa transição. Então, a primeira imagem lá no povoado, no subdistrito, Bento Paracatu, de baixo, a segunda imagem, aquela foto atingida pela lama, foi tirada recentemente, voltamos lá em Paracatu, ainda tem as marcas da lama, aquela parte laranja ali até o segundo pavimento onde chegou a lama na escola. Ela também compartilhou a estrutura da escola Dom Luciano no final do ano letivo de 2015. Já no ano de 2016, eles conseguiram uma escola desativada no bairro Senhor Machado e Mariana, onde ficaram até agosto de 2018. Passaram para aquela estrutura provisória, localizada próxima ao centro da cidade de Mariana, que é aquela terceira foto ali no meio, onde estão também aguardando a questão do reassentamento, da construção, da finalização da escola de Paracatu. Pode passar, por favor. A escola municipal Gustavo Capanema, localizada em Gesteira, uma escola também rural, ofertava 19, ensino para 19 estudantes em 2015. No pós-rompimento, ela passou a funcionar no mutirão, que é chamado mutirão, aquela imagem de satélite ali, na Associação Comunitária de Moradores, até que a escola foi reconstruída pela Fundação Renova no final de 2016, e essa escola hoje encontra-se desativada, em função, os professores relataram nossas pesquisas, problemas estruturais na escola, mas também em função dos modos de vida que foram ali ao longo dos anos sendo alterados ali naquele contexto de Gesteira. e os alunos hoje estudam na escola Matias Barbosa. Pode passar, por favor. Já a escola Vasconcelos Lana, escola de educação infantil, como eu mencionei, localizada às margens do Rio do Carmo, em Barra Longa, e essa escola foi também, ela é considerada urbana, ofertava ensino para 76 estudantes, ela foi realocada para aquela segunda foto, para um espaço, uma infraestrutura como se fosse uma área comercial, de um cômodo comercial, ficaram ali por quase dois anos à espera dessa reconstrução, dessa reforma da escola, e os professores relatam nas pesquisas essa condição de provisoriedade desse espaço limitado para as crianças nesse período, até em função do acesso, até para chegar na escola naquele primeiro momento, porque Barra Longa foi atingida, a lama adentrou a cidade, então a escola sofreu essas alterações aí. Pode passar, por favor. E a escola, José, escola estadual Padre José Epifano, localizada também às margens do Rio do Carmo, é atingida, é possível observar ali na biblioteca, a lama, é possível observar também as máquinas, porque a escola foi reformada e dez dias depois das aulas, né, meninas? As professoras aqui da escola estão aqui ao meu lado, vão falar um pouco mais dessa escola, ela retomou as aulas com essa obra que, não digo que finalizou, mas a primeira etapa da obra foi concluída ali em 2017. E ela oferta ensino também para estudantes da zona rural e da área urbana de Barra Longa. Pode passar, já os danos em relação às escolas indiretamente atingidas ao longo da bacia do Rio Doce, estamos considerando as populações, as escolas que ofertam ensino para as populações indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pescadores, trabalhadores na agricultura familiar, assentados, camponeses, comerciantes, areeiros, né? Então, se essas pessoas sofreram os impactos nos seus modos de produção e reprodução da vida, elas estão inseridas na escola, então, essas alterações são transportadas também para a escola, né? Para as conversações, para as práticas, né? Então, observamos isso nas falas dos professores, nas nossas pesquisas. Há relatos em relação à paralisação temporária das aulas em um momento bem pós-rompimento, em função do desabastecimento de água, principalmente em cidades como Governador Valadares, né? Em função do contingente de habitantes, faltou água e a escola também foi utilizada como espaço para mobilizar essas doações, essa distribuição de águas, de água, perdão. Há outros relatos também dos danos em relação ao processo de reparação, né? Professoras que relataram que esses jovens estudantes nesse processo de reparação, alguns acabaram deixando de estudar para, em função da oferta de trabalho no processo de reparação. Outra questão em relação às estradas, o acesso à escola, né? De reconstrução das estradas, enfim, são as questões que remetem a essas afetações ao longo desses anos. vou passar para a professora Isabel, novamente. Eu falei oito, agora tem mais dois minutos, nós fizemos um jograuzinho aqui, pode? Então, a gente está trazendo assim de maneira, mesmo para uma apresentação em dez minutos, o que a gente tem percebido, primeiro, para desafios, são dois tipos de desafios diferentes, uma é para as escolas diretamente atingidas, houve a reconstrução da escola, vocês viram, Adriane mostrou, até escolas ficaram muito maiores do que elas eram, com muito mais recurso, não houve uma discussão, uma problematização sobre o que era a escola e o que ela viria a ser. Então, a princípio, reconstruiu-se, está bonito, tal, mas não se sabe, é como se fosse uma escola, eu estive em Bento, fui convidada para ver a nova escola de Bento, é uma escola perfeita, lindíssima, e eu perguntei, mas qual o projeto pedagógico vai ser construído nessa escola? Como é que essa escola vai conversar com as crianças, por que elas vieram parar aqui? Como é que esses pais vão discutir isso? Isso está sendo discutido? Não. Falei, olha, então vai ter que discutir profundamente isso, porque essa escola não pode começar como se nada, não houvesse passado, outra coisa, não é uma história que passou, olha, a nossa história, não é assim, não é uma história que passou, é uma história que continua, então há um grande desafio da questão sociopedagógica para discutir com essas escolas diretamente atingidas, porque a Simone e a Silésia vão poder falar com maior propriedade, porque as escolas de Barra Longa foram reconstruídas, reformadas e continuaram como se só houvesse o amanhã, ninguém, sabe, só contou, tivemos um rompimento, vamos desenhar, vamos romper essa dor, o futuro, vamos para o futuro e pronto, é isso que nós estamos chamando do silêncio pedagógico, entendeu? Os estudos que a gente tem feito em Barra Longa estão mostrando isso, as escolas, uma ou outra escola, uma ou outra professora, um governador Valadares, que fez essa discussão em sala de aula com apoio de alguém, mas uma coisa pontual, não é como projeto pedagógico, plano municipal, isso tem que estar no plano municipal, como uma demanda, um desafio para o município, isso tem que estar na região, né? E a outra coisa, pensando especificamente nessas escolas que atendem a população do campo, sabe? O caso de Gesteira é um caso explícito, assim, não se discutiu a situação lá de Gesteira, nem os impactos do rompimento em Gesteira e refizeram a escola, só que a população tinha ido embora, a escola está fechada, porque não se discutiu, não se problematizou, sabe? Isso é um silêncio generalizado, há um silêncio generalizado, que hoje eu ouso dizer que não é só na educação, é na educação que a gente está lá, mas a problematização mais profunda, mais crítica sobre os impactos desse rompimento, há um silenciamento, e para as escolas que servem para as indiretamente atingidas, pensando nesse espaço aqui, deputada, a gente tem enxergado com clareza, é preciso incluir essa temática no PPP das escolas, as escolas precisam lidar com essa temática, isso tem que ser uma decisão política, não é de escola individual, não, entendeu? A outra coisa é o plano municipal de educação, ele é uma ferramenta, ele existe, a gente tem que intervir nele, duro mesmo, a população tem que pensar qual que é o lugar da escola, e a outra coisa que esse documento não existe, mas nós vamos ter que criar, que é um PPP para cada micro região e para a região, a região atingida precisa de um projeto político-pedagógico para tratar a região, não dá para pensar que isso é uma coisa de município por município, tem um problema na região que atinge as escolas, então isso é novo, isso é um documento novo, que não existe PPP para a região, entendeu? E a gente vai, isso é uma decisão política também, é preciso pensar, e que envolva rede estadual e rede municipal, isso não é só uma questão de rede municipal ou rede estadual, isso é como plano municipal de educação, nós precisamos de um plano regional, podemos até mudar aqui para plano regional em vez de PPP, e a última, que é uma questão bem do lugar da escola nessa sociedade nossa, que a gente tem visto que a nossa escola de maneira geral, ela é muito voltada para socialização do conhecimento, para informação, e pouco como produção do conhecimento, e naquela região a gente precisa pensar um PPP para as escolas, um PPP para a região, que coloque a escola como produtora de conhecimento, coloque o desafio para professores, para alunos, para pesquisar, propor saídas, alternativas para a produção da vida na região, sabe? Eu conheço, vou deixar aqui só uma mensagem de um assentado, o Pavuna, lá de Tomeritinga, o Pavuna, eu conheço o Pavuna há algumas décadas, a gente já faz muitos trabalhos juntos, e ele falou comigo que quando a lama foi chegando, ele olhou para o rio e falou, e agora? Como é que eu vou dar água para os meus animais? Como que eu vou molhar a minha roça aqui nessa situação? Aí ele pensou, alguém vai ter que pesquisar, alguém vai ter que, eu não vou sair daqui, eu não vou embora. Então, eu vejo a escola nesse lugar como ajudando a construir pesquisa, com laboratórios, incentivando os meninos do ensino médio, sabe? A serem pesquisadores, que eles sejam desafiados a procurar alternativas para reconstruir os modos de vida na região. esse é o desafio que eu deixo para esse PPP a ser construído. A escola tem um papel aí, muito importante, tá bom? Muito obrigada por essa oportunidade. Estamos à disposição, viu, a gente, tudo que a gente vem produzindo lá, junto com toda a equipe, tá bom? A gente fez aqui, a gente colocou mais ou menos assim, as coisas que a gente já tem lá, que já podem ser compartilhadas, fiquem à vontade, pode passar, só o último é com os e-mails. o meu e da Adriane, o e-mail do Gema, nós temos um canal no YouTube também, tá? Que a gente, todo mês agora, a gente está fazendo algum evento para professores, e é isso, muito obrigada. Obrigada, obrigada Maria Isabel e a Adriane. Maria Isabel, do debate que vocês trouxeram, eu me lembrei muito como que as mineradoras controlam os territórios, fazendo projetos. Então, você chega lá no território ou você chega na escola, vários projetos são financiados com dinheiro de mineradora, e o financiamento, ele tem uma função de controle, ele não tem uma função de melhorar a vida da comunidade, ele vai ter uma função sempre do controle, então também é preciso a gente pensar nessas escolas, o quão elas são cerceadas para não debater mineração, né? Não, é só uma observação, eu vou passar para os próximos convidados, mas é isso, né? Então, o dinheiro, a mineradora patrocina, pesquisa, patrocina questões nas universidades, patrocina, excursões, então ela vai controlando, ela vai controlando controlando os territórios. Por que a gente optou por não tocar nesse assunto? Porque eu poderia tocar. Porque a gente tem pesquisas nessa área, mas a gente não fechou, Berta, mas é real. E a gente quer falar sobre isso, porque a gente já está com duas pesquisas sobre isso, porque não é só na área de mineração, área de agronegócio, grandes empreendimentos, mas Adriane, por exemplo, a nossa pesquisadora morre nessa área, porque ela sabe o que acontecia com o Bento. Isso é gravíssimo. A gente está chamando isso de apadrinhamento e de silenciamento. O silenciamento pedagógico, nele, tem essa demanda, porque não é um silenciamento só que a escola produz, ele também tem vários eixos que produzem o silenciamento. E fazem esse controle. Eu verifico isso visitando os territórios. Eu vou convidar agora quem está conosco virtualmente, o Paulo Cabral Laje, que é professor e mestrando profissional em planos de ação emergencial de barragens. Paulo, muito obrigada pela sua presença conosco e te passo a palavra para as suas considerações. Bom dia a todos. Bom dia, presidenta, bom dia, senhores deputados, membros da comissão, bom dia a todas e todos. Só uma correção, meu mestrado, na verdade, não é especificamente sobre os planos de ação, de mineração, mas sobre o ensino de geografia e as relações entre as barragens e o risco. Meu nome é Paulo Cabral Laje, sou professor de geografia, atualmente eu trabalho na rede municipal de educação de Itabira, na escola municipal Marina Bragança de Mendonça, agradeço, inclusive, ao pessoal da direção pela liberação, e sou mestrando no Instituto Federal de Educação de Ouro Preto, no IFMG de Ouro Preto. Então, a pesquisa busca mapear em Itabira, o município de Itabira, as barragens de mineração, através da análise dos planos de ação de emergência, a gente investigar quais que são os caminhos dessa lama, no caso de um rompimento, e mapeando as escolas que seriam atingidas, nesse caso, no caso de um rompimento, ter a percepção de risco entre os professores e os alunos das unidades, dessas unidades escolares que estão ou em zonas de autossalvamento, com um tempo muito curto de resposta, ou até em zona de segurança secundária, que é um tempo maior. Então, eu também aproveito para me solidarizar com a Andressa e com todos que perderam entes queridos nesses crimes de Mariana e de Brumadinho, é importantíssimo que a gente fale sobre essas questões para que esses crimes não aconteçam. Mas, infelizmente, a gente vê o contrário, que, em vez da gente parece que está caminhando no sentido da segurança, a gente vê a ganância das mineradoras querendo impor as vontades em relação ao bem comum. O caso da Serra do Curral é emblemático sobre isso. parece que a vontade popular não importa. O que importa é a ganância e a vontade de minerar e os danos ambientais que se colocam a todos. Acho importante, a Andressa disse que, infelizmente, é um crime que ele não acaba, porque o medo de que esse crime aconteça novamente passa a existir, ele passa a fazer parte do cotidiano. Então, eu peço licença para falar um pouco sobre o caso de Itabira, que eu penso ser bastante relevante para falar de mineração, porque a gente completou 80 anos de exploração mineral pela Vale do Rio Doce, Companhia Vale do Rio Doce, atualmente apenas vale, no dia 1º de junho de 2022, a gente completou então 80 anos do decreto do início da exploração mineral aqui em Itabira. E a gente é um município de 120 mil habitantes cuja economia é extremamente dependente da mineração e o cenário que a gente vive ele mostra os riscos que essa subserviência à mineração ela pode causar, principalmente no que diz respeito ao ambiente. A proximidade das áreas de operação da mineradora com as residências, com a área urbana da cidade causa impactos visíveis que são, por exemplo, a questão da poluição do ar que causa sérios danos à saúde da população. Tem diversas pesquisas que relatam isso, especialmente para crianças e idosos e oneram o sistema de saúde pública, a poluição visual que atinge a nossa cidade, a destruição da paisagem histórica aqui do município, do Pico do Cauê, que é emblemático, e a existência de 16 barragens de mineração no município. A gente é um município extremamente impactado pela mineração, talvez o mais impactado, não sei se posso dizer isso, mas é extremamente impactado. Aqui a gente convive cotidianamente com duas mega barragens, a barragem do Pontal, que tem 50 anos e tem um volume de 209 milhões de metros cúbicos, quatro ou cinco vezes maior do que o Fundão. A barragem do Itabiru Sul, que atualmente tem 166 milhões de metros cúbicos, esses dados do sistema de gestão de segurança de barragem de mineração que eu extraí agora essa semana. e existem outras barragens. Então, são cinco barragens muito próximas das áreas urbanas e que causariam um impacto absurdo no caso de um rompimento. Os planos de ação de emergência para barragens de mineração são exigência legal para as barragens que possuem dano potencial associado alto. Então, considerando algumas situações e principalmente a questão dos riscos a vidas humanas. Mas são documentos que são elaborados pelos próprios empreendedores. Então, no caso, a Vale produz o plano de ação de emergência para as suas próprias barragens e, enfim, na qual elas identificam ou deveriam identificar as situações de risco. uma das informações que estão presentes são os mapas de inundação. Bom, e aí eu estou investigando esses mapas de inundação e aqui em Itabira a gente tem escolas, creches, igrejas, delegacia de polícia, postos de saúde, espaços de lazer, áreas de operação da própria mineradora que estão ajusantes das barragens, ou seja, que estão em risco, no caso de um rompimento, algumas delas em zonas de autossalvamento e que seria atingida num prazo de no máximo uma hora, então, um tempo muito restrito para qualquer resposta. Então, assim, e aí a gente chega agora nesse momento, no momento de outubro, setembro, outubro, no período chuvoso que é um período particularmente de medo, para quem vive em áreas de mineração, então, a tensão começa a pairar no ar e, enfim, fica aquela preocupação que parece que fica meio adormecida, talvez silenciada, como a professora estava comentando agora. Enfim, aí as informações do plano nem sempre elas estão claras, no plano de ação de emergência, eu estava investigando e revendo esses planos esses dias e alguns planos trazem o nome das escolas, outros planos não. Então, no plano específico para a barragem de Conceição, a gente tem algumas escolas identificadas, em outras a gente tem só estabelecimento de ensino, e aí a gente fica perguntando se a empresa não sabe qual é o estabelecimento de ensino, se a empresa prefere não dizer qual é o estabelecimento de ensino, se não quer divulgar, se não é importante que as pessoas saibam, e assim, ilustrando essa situação do silêncio, minha companheira também é professora, ela trabalhou durante um ano inteiro numa escola que está a três quilômetros de uma barragem, a Jusante, uma escola que está em uma área de autossalvamento, e ela sequer foi informada dessa situação. eu trabalhei o ano inteiro lá e não sabia, a gente foi saber depois. Enfim, mostra dessa questão do silenciamento, então, se ela não foi nem informada do risco, que dirá treinada, que dirá outras coisas. Então, assim, e aí teve recente uma audiência pública, e aí foi perguntado sobre essa questão da informação das escolas, as escolas que estão situadas das zonas de autossalvamento, se não seria importante que isso fosse divulgado, que a escola fosse visitada pela empresa para informar, já que é devido a empresa, né? E aí os responsáveis lá disseram que, bom, que não dava tempo, porque, assim, passou a pandemia, a gente ainda está, né? Pandemia, a gente ainda está com alguns cuidados, né? E, enfim, se eximiram aí dessa conscientização, dessa informação, e de assumir que eles, né, expõem cotidianamente aí centenas, milhares de alunos ao risco e, enfim, preferem que a gente assuma esse risco e viva com ele, né? Então, mas é interessante, porque, nesse ano mesmo, e aí falando sobre os projetos de educação e tudo, né? Existem alguns projetos que são tocados nessa escola que eu trabalho, né? que são permanentes e tudo, como forma de divulgação mesmo da ação social da empresa, né? Mas, interessante que eles visitaram a escola, não para informar sobre os riscos, não para informar sobre qualquer situação desse tipo, mas para divulgar o robô que eles fizeram, o novo robô desenvolvido pela Vale para fazer trabalhos, né? Nas áreas de mina, né? Na mineração. Então, assim, interessante que não tinha jeito de visitar para conscientizar, mas para divulgar esse novo projeto, seu novo brinquedo, né? Eles rodaram as escolas todas. Então, soa um pouco incoerente, né? Esse discurso, né? Bom, e aí o sujeito professor, que a gente passa, às vezes, aí por, né? Duas, três escolas, né? Ao longo da semana, às vezes, a gente não está nem informado sobre a localização, né? Da escola, sobre o risco, né? E, assim, a gente vai vendo que existem outros colegas que estão nessa situação que minha companheira estava, de não saber, né? Da localização das escolas. Então, a gente pretende, durante a pesquisa, fazer oficinas, né? Nas escolas, trabalhando com o método, né? Do Edumité, de fazer o mapeamento geoparticipativo dessas barragens, né? Fazendo, então, que a escola faça, né? Se a empresa não quer fazer, que a gente, né? Enquanto grupo de professores e pesquisadores, que a gente produz e mostre essa questão territorial, né? Onde que estão as barragens, onde que estão as escolas, em quais, né? As redes de drenagem, elas estão, com forma de conscientizar, né? A comunidade, né? Sobre os riscos, né? E, ilustrando essa questão do crime que não acaba, né? A gente, eu já escutei diversas vezes de alunos, né? Comentando, né? Às vezes, a gente debate a questão da barragem, da mineração, dos impactos dentro da sala, e já escutei diversos alunos comentando que tem dificuldade para dormir, do medo, que acorda com pesadelo, que as famílias têm medo, né? A minha escola não está numa área que seria atingida, mas atende alunos que moram em bairro que seria atingido. Esses alunos, na época da chuva, eles têm muito receio, né? Então, isso é uma coisa que passou a povoar a cabeça desse menino, a cabeça da comunidade, embora a Vale diga que as barras estão todas seguras, ninguém acredita mais, né? Então, a gente é atingido pela mineração, acho que, todo dia, né? Seja pela poeira, seja pela paisagem, seja pelo medo, né? A gente diz que aqui em Itabeira não tem como a gente passar imune ao impacto da mineração, né? Bom, para finalizar, eu queria também, assim, segunda-feira, agora dia 31, vai completar 120 anos do nascimento do Drummond, No caso, Drummond de Andrade, ele que é o mais ilustre aí dos itabiranos, né? E que, né? Desde a sua época, já fazia críticas, né? A mineração, era visionário, né? O retrato na parede que tanto dói, fala do Itabira que ele já não conhecia, né? A cidade que foi devastada, né? Então, para terminar assim, eu trago a Lira Itabirana, que foi um poema escrito em 84, já vai aí para 40 anos, e publicado no jornal Cometo Itabirano, que fala sobre o Rio Doce e sobre a Vale, né? O Rio é doce, a Vale Amarga. Ai, antes que esforce, mas leve a carga. Entre estatais e multinacionais, quantos ais? A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos de ferro? Quantas lágrimas disfarçamos sem berro? É isso. Agradeço o convite e agradeço a todos aí, pessoal. Nós que agradecemos sua presença conosco, Paulo, muito obrigada. E passo na sequência para a professora Roberta Cristina Gomes. Roberta está aqui conosco presencialmente no auditório. Roberta, que é professora em Nova Lima. Agradeço a presença, Roberta, e passo a palavra para as suas considerações. Obrigada, agradeço o convite, cumprimenta minhas colegas de mesa. como Beatriz falou, eu sou professora em Nova Lima, ciências biológicas e física. Resido em Nova Lima desde que eu nasci. E Nova Lima é uma cidade com histórico da atividade minerária. é o município que mais tem barragens de rejeito de Minas Gerais, para quem não sabe. E eu realizei esse trabalho para a obtenção do título de especialista em educação em ciências. A escola na qual eu fiz esse trabalho é localizada na região de Honório Bicalho, uma região em que contém a estação de tratamento de água da Copasa, que é a estação Bela Fama, que abastece mais ou menos cerca de um milhão de pessoas da região de 70% das pessoas de Belo Horizonte e 40% da região metropolitana. Meu trabalho, esses dados estão no meu trabalho. Eu fiz com orientação da Daniela Campolina, que está aqui ao meu lado e o objetivo foi informar a população de Nova Lima e os alunos que eu trabalhei que foram alunos do terceiro ano propositalmente, porque muitos deles já faziam estágio em mineradoras e é um bairro que está situado, a escola, ela está situada a 180 metros do Rio das Velhas. É uma escola estadual, mas temos também escolas, uma escola municipal, postos de saúde e os alunos, eles não sabiam do risco aos quais estavam correndo, nem os professores também. Então, foi um trabalho pioneiro, tive muita dificuldade em encontrar dados para apresentar no trabalho e eu comecei informando, eu fiz a importância da mineração, mas tem as controvérsias também. E aí, eu informei para os alunos o perigo aos quais estamos correndo e a gente não sabia desse perigo. A importância de informar para eles os dados é que a escola está em torno de exatamente mais ou menos 25 barragens, então, algumas de macacos, uma dessas barragens que se rompesse iria atingir a escola e o bairro inteiro, além do Rio das Velhas, contaminando a água, que abastece, como eu já informei, Belo Horizonte e região metropolitana. Então, eu fiz uma sequência didática com ele, teve vários assuntos abordados que não cabe falar aqui agora por causa do tempo, e aí eu vou verificar aqui no meu trabalho, eu não trouxe para apresentar, mas depois, quem quiser, ele foi publicado. O objetivo da sequência didática foi envolver os alunos numa abordagem de ciência, tecnologia, sociedade e ambiente e trabalhar mesmo os valores, conhecimentos e habilidades essenciais na tomada de decisões diante de uma cidade que é Nova Lima, que arrecada muito impostos com a mineração. Quando eu realizei o trabalho, que foi em 2019, Nova Lima ocupava o primeiro lugar na arrecadação do SEFEM, que é o Imposto Minerário, atualmente ela é o quarto, está em quarto lugar do município que mais arrecada. e essa temática, ela envolveu vários assuntos, a crise hídrica, ela envolveu as barragens de rejeitos que Nova Lima tem, que não sabíamos que era um município que contém mais barragens de rejeitos de Minas Gerais e então eu trabalhei essas questões e que Nova Lima ela é totalmente dependente da mineração. 70% da economia da cidade ela gira em torno da mineração. Muitos pais dos alunos trabalhavam e trabalham na mineração em Nova Lima. eu era casada com o meu ex-marido ele trabalhava na Vale e quando eu fui fazer trabalho esse trabalho ele falou comigo ainda bem que você não tem o meu nome porque senão eu poderia sofrer aí várias consequências. Enfim, gente então foi um trabalho interdisciplinar envolveu disciplinas como Geografia Física História Química e a gente começou então informando da localização da escola então a gente pegou aí informações via satélite de onde a escola estava situada e essas informações esse foi um trabalho de geoprocessamento tinham o monitoramento das barragens de rejeito que estavam ao redor da escola ao qual a gente está situado e aí eu perguntei para eles qual que é a importância de ter um Rio das Velhas aqui passando perto da escola qual que é a importância de ter uma mineração de Nova Lima ser uma cidade que arrecada mais impostos com a mineração então eu fui perguntando fazendo essas perguntas para ele uma questão bem investigativa qual que é a importância de peraí que eu perdi aqui qual que é a importância de permanecer de estar situado né porque que a gente está aqui agora conversando sobre isso então eu fui jogando essas questões para ele e comecei a fazer essa intervenção pedagógica através dessa sequência didática né e a Dani pode me ajudar né Dani e a gente trabalhou muito a questão de ser professora né também né agora eu vou falar da minha dificuldade que foi de desenvolver esse trabalho ser professora no local em que a mineradora né uma das principais mineradoras do estado de Minas Gerais ela atua fortemente na região e como que eu iria desenvolver esse trabalho sem sofrer ameaças né e então eu precisava de dados precisava informar a população precisava informar os alunos e eu tive né uma enorme dificuldade mas eu consegui realizar esse trabalho foi um desafio né passar essas informações para os alunos e e foi muito gratificante para mim porque eu comecei esse trabalho em 2019 infelizmente em 2020 aconteceu né o crime ambiental de Brumadinho e já havia né acontecido Mariana e agora no início desse ano né de 2022 a gente sofreu com enchente lá em Honório Bicalho nossa escola ela foi totalmente atingida perdemos tudo o bairro né as famílias perderam tudo e a gente observou né que não era água normal de chuva não a gente observou que tinha lama de minério né a escola ela está situada na rota da lama a gente convive com placas de mineradoras informando né a zona de autossalvamento a gente teve um tivemos um treinamento que foi horrível informando né como que a gente teria que sair em caso de alguma barragem de rejeito ser rompida e até há pouco tempo convivíamos com sirenes no no bairro então sirene né treinamento de sirenes e isso né foi depois que aconteceu o crime ambiental de Burbadinho é e os meus alunos eles já tinham né ciência do perigo que corríamos né a população que eu também desenvolvi um trabalho com a comunidade de Honório Bicalo passando essas informações e hoje eu sempre falo nas minhas aulas né essa questão da mineração a questão do local ao qual estamos situados e eu estou dando um jeito de introduzir né nas minhas aulas essa questão aí da mineração porque é a gente precisa né de políticas públicas ambientais para tratar essas questões ainda mais em cidades como Nova Lima em que a gente está aí correndo esse risco eu vou concluir tá eu quero agradecer a todo mundo que está me ouvindo a banca obrigada gente nós que agradecemos Roberta a sua presença aqui conosco e partilhar né da realidade de uma professora no município com tantas barragens e que barragem enchente com lama de mineração ou seja é um cotidiano que tem que ser dito aqui nesse espaço que é onde a gente elabora né ou tem que elaborar proposições que salvem a vida que preservem a vida o objetivo da política não pode ser defender mineradora tem que ser o de defender a vida então muito obrigada a gente vai voltar agora para a nossa para os nossos convidados virtuais quero convidar a fazer uso da palavra Fernanda Perdigão moradora de piedade do Paropeba que está aqui conosco que é audiência olá Fernanda obrigada por estar conosco a gente passa a palavra para as suas considerações obrigada deputada Beatriz Sirqueira bom dia a todos e todas em seu nome cumprimento todos os presentes e os que estão nos acompanhando nessa audiência agradecendo inicialmente a oportunidade de mais uma vez vir falar desse tema tão caro para todos nós atingidos pela mineração principalmente no estado de Minas Gerais eu sou Fernanda Perdigão tenho uma pele clara cabelos longos atuante aí na defesa dos direitos fundamentais das pessoas atingidas pelo desastre crime da Vale em Brumadinho mas não somente esse crime continuado esse crime que permanece e perdura é importante frisarmos em principal na data de hoje dia 25 que se completa três anos e nove meses as mortes elas continuam todos esses danos apresentados pela Andressa os levantamentos das professoras Maria Isabel Adriane a fala do professor Paulo também complementam todo esse cenário de danos que a mineração provoca mas que sobretudo o desastre crime da Vale mantém nos municípios são 27 municípios afetados na bacia do Rio Paraupeba todos eles apresentando os mesmos danos e em principal as consequências a educação também saúde e educação é importante a gente dizer que o acordo firmado entre o estado de Minas Gerais e a empresa Re Vale SA não cessou o crime ele continua em andamento e um exemplo disso não somente dos danos e consequências do rompimento de uma barragem mas também da negligência subserviência e omissão do estado de Minas Gerais e destes municípios afetados como citados aqui Brumadinho Mário Campos mas isso vai até o lago de Três Marias com relação a contaminação nós temos um exemplo gravíssimo que podemos trazer aqui para esse espaço de debate que é a escola municipal do distrito de Aranha em Brumadinho essa escola ela recebe o abastecimento de água que conforme análises realizadas pela assessoria técnica independente AEDAS está contaminado como por exemplo por arsênio então essas crianças apresentam quadros de diarreia constantes e ao buscar o serviço municipal de saúde o diagnóstico é de diarreia e aqui a gente precisa rememorar que esse ano foram apresentados exames laboratoriais realizados pela Fiocruz e pela UFRJ salvo engano com relação a contaminação por metais pesados e esses estudos apresentaram índices elevados na corrente sanguínea urina dentre outros dessas crianças e jovens moradores como geral no distrito de Aranha foi criado um grupo uma comissão de pais da escola de Aranha da escola municipal de Aranha foi reivindicado através dessa carta manifesto que o estado prefeitura e vale fornecessem água para consumo para essas crianças no momento de educação no momento que estão ali sob responsabilidade do estado e do município uma vez que a escola é um espaço de responsabilidade desses entes desses órgãos de estado e até o momento e esse protocolo foi no mês de março e até o momento não houve resposta nem do município de Brumadinho nem da mineradora Vale nem do estado de Minas Gerais que é o gestor desse acordo bilionário que infelizmente não atinge as necessidades das pessoas atingidas além desse aspecto e é importante frisar na fala do colega Paulo ao citar a condição de vários locais públicos na zona de autossalvamento sou também além de atingida por esse desastre crime da Vale em Brumadinho e em função do desastre me dedicando a graduação de direito na PUC Minas tenho que concordar da importância que a professora Maria Isabel nos colocou aqui da educação como fonte inspiradora de modificação da nossa sociedade e em função disso hoje sou graduanda e extensionista do projeto ecologismo dos pobres coordenado pelo professor Matheus Mendonça que presta assessoria jurídica a comunidades afetadas por grandes empreendimentos e um dos atendimentos que realizamos é no distrito de Piedade do Paraupeba também em Brumadinho e aí dialogando ainda mais com os estudos e levantamentos apresentados aqui pelas professoras Adriana e Maria Isabel dessa esse esse racismo ambiental né estamos falando de dois distritos aqui até o momento Aranha e Piedade do Paraupeba que estão nas zonas rurais de Brumadinho e no caso de Piedade do Paraupeba a escola municipal Padre Xisto que tem como data de fundação o ano de 1907 é um patrimônio histórico do estado de Minas Gerais e está na zona de alto salvamento que é importante esclarecer para aqueles que desconhecem esse termo usar a área que não chega socorro em tempo então cada um tem que se autossalvar estamos falando da escola Padre Xisto com aproximadamente 260 alunos crianças que terão que se autossalvar caso venha a ocorrer um novo evento como o do rompimento da barragem da mina do córrego do feijão é importante a gente trazer esse debate sabe deputada Beatriz Serqueira porque nós temos uma constituição que precisa ser respeitada e ela precisa ser seguida e nela assim como em outras legislações como o ECA importa dizer aqui da prioridade absoluta no cuidado à saúde e educação das crianças e jovens e não está sendo respeitado nem pelo estado de Minas Gerais nem pelos municípios afetados tão pouco dentro do contexto de execução desse acordo que foi firmado sem a nossa participação sem a nossa escuta a luta dessas comunidades para o reconhecimento e proteção da dignidade da pessoa humana é gravíssimo diante as condições que estão sendo impostas a todas essas pessoas não somente no caso de Brumadinho repito mas em todos os 27 municípios porque esses transtornos e danos que foram relatados aqui pela colega Andressa em relação a Mário Campos o trauma a dor o convívio com a empresa mineradora frequentando esses espaços e divulgando suas ações de reparação que são liberalidades dela que não conta com participação e debate das pessoas atingidas afeta o contexto de aprendizado em sala de aula no distrito de piedade para o pé as crianças choravam ao ver o primo e o irmão indo para a escola comentando se eles iriam voltar ou não e um outro grave problema nesses territórios que são territórios em disputas da mineradora dos dependentes da mineração que incluem também aí os poderes públicos municipais que são dependentes do SEFEM das terceirizadas das arrecadações de movimento no município é a violência contra quem enfrenta todo esse poder do capitalismo esse poder financeiro como por exemplo das mineradoras os grupos de pais e mães do distrito de piedade do Paraupeba outros grupos como a SOS Barragens o Fórum de Atingidos o Comitê Popular da Zona Rural de Brumadinho o Paraupeba participa que é uma rede de articulação de pessoas atingidas de toda a bacia do Paraupeba sofrem incansavelmente ataques diversos com relação a posição que nós temos na defesa dos direitos fundamentais e dos direitos humanos das pessoas atingidas pela mineração e é muito grave toda essa situação da contaminação nessa escola da fonte de abastecimento da escola de aranha da situação dos alunos da Padre Xisto mas também dos profissionais da educação que são silenciados pelo poder público municipal a não denunciarem esses surtos essas epidemias de diarreias que vem ocorrendo em todos os locais que estão afetados pela lama de rejeito mas também pelo lençol freático do município de Brumadinho e de toda a bacia a negligência da saúde da educação é grave e nós precisamos como nos ensinou Paulo Freire falando em educação é impossível não citá-lo lavar as mãos do conflito entre os poderosos e os impotentes significa ficar ao lado dos poderosos e não ser neutro e nós não podemos seguir nessa neutralidade aceitando as imposições do Estado de Minas Gerais com relação a implementação de projetos e programas desse acordo de reparação sem a escuta das pessoas atingidas sem o respeito às crianças com prioridade absoluta ao invés de fazer obras de infraestrutura viária para escoar exatamente a produção das mineradoras na região metropolitana de Belo Horizonte porque se se vermos as propagandas e as divulgações hoje da empresa mineradora e também do Estado fala-se muito de obras como o rodo minério como as obras viárias nos municípios afetados mas isso não atende a saúde isso não atende a educação isso não atende as pessoas que estão sofrendo ainda as consequências desse crime que segue em andamento e é importante falarmos em todos os espaços o crime continua em andamento nós temos altíssimos níveis de suicídio autoextermínio nas regiões afetadas por toda a bacia isso inclui automutilação inclusive de crianças que são obrigadas a frequentar espaços como a escola Padre Xisto que está na zona de impacto em caso de rompimento da barragem Santa Bárbara da empresa Valorec então esses espaços são extremamente importantes existe um pedido formalizado pelo grupo de pais e mães do Distrito de Aranha para a realização de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e aqui essa casa pode contribuir muito com a luta desses pais e mães que estão enfrentando esse envenenamento coletivo que a Vale proporcionou as comunidades de Brumadinho ao atingir todo o lençol freático e a negligência novamente repito negligência omissão e subserviência do Estado de Minas Gerais e dos municípios atingidos com relação à execução do acordo e ao não cumprimento das suas obrigações com relação ao cuidado de todas as comunidades afetadas acho que para não ficar repetitivo acho que todos os danos e afetações à educação foram resumidas pelos colegas que me antecederam eu espero complementar com as minhas contribuições que apresentei aqui agora e reforçar a necessidade de proteção dos defensores de direitos humanos nas regiões mineradas que estão cada dia mais atacados pela própria comunidade que depende dos subempregos ofertados por essas mineradoras por falta de investimento e políticas públicas na diversificação econômica dessas regiões mais uma vez que todos os 27 municípios tenham garantido o direito à reparação integral dos danos a partir da visão e satisfação desses que sofrem as consequências de todo esse sistema minerário que opera hoje no estado e só para finalizar é importante ainda relatar que enquanto nós lutamos pela garantia dos direitos nós estamos acompanhando a cada momento novos termos de ajustamento de condutas firmados entre instituições justiça estado de minas gerais e mineradoras sem o nosso conhecimento sem a nossa participação ontem mesmo foi divulgado um novo acordo sobre a adutora em ponte dos almorremas como compensação pelos danos causados e é importante falarmos disso também a essa comunidade com projetos de infraestrutura viária e implementação de pontos de ônibus numa comunidade com aproximadamente 250 moradores 10 pontos de ônibus cada um dimensionado em 35 milhões então a gente precisa levantar esses taques com olhar crítico e nós estamos repetindo a todo momento sobre essa tutela indiscriminada dos nossos direitos partindo principalmente do estado de minas gerais em negociação com essas mineradoras e no acordo firmado entre vale e estado de minas gerais sobre o rompimento da barragem em brumadinho na mina do córrego do feijão eu fiz questão de abri-lo hoje de manhã e ver quantas vezes apareciam a palavra educação no acordo e nós temos aproximadamente a palavra educação citada como projetos e programas em cinco oportunidades a serem estudados e viabilizados pela própria mineradora e a citação está como programa de educação profissional na bacia do Paraupeba reestruturação de unidades de educação como que nós vamos reestruturar unidades de educação que estão embaixo de barragens que não sabemos e não temos ciência da segurança mesmo diante de laus emitidos por contratadas das próprias mineradoras como vamos falar em educação sem antes falarmos de saúde mental de saúde diante toda a contaminação que afeta a bacia do Rio Paraupeba assim como também a bacia do Rio Doce que foi citado aqui então a lógica capitalista ela está seguindo no processo de reparação e vem causando mais violações de direitos mas danos a todas essas centenas de pessoas afetadas pelo rompimento da barragem da Vale mas pela permanência também de barragens com comunidades escolas UPAs ajusante e que escutamos como no caso da empresa Valorec em piedade do Ministério Público da Comarca de Brumadinho como justificativa a comunidade a empresa está dentro da legalidade eu já convoquei em vários espaços que o Ministério Público de Brumadinho apresentasse a justificativa dessa legalidade em manter uma escola com 260 alunos embaixo da zona de impacto de uma barragem que não temos certeza da sua estabilidade enfim deputada eu gostaria de finalizar agradecendo imensamente a sua força a sua persistência em debater esse tema tão caro para todos nós cidadãos de Minas Gerais e que vem enfrentando uma total um total absurdo dos poderes do Estado com relação à mineração e aos danos a ela por elas né imputados a todos nós eu quero deixar aqui a nossa gratidão como pessoas atingidas pela sua dedicação nesses espaços de debate de luta e a todas as mulheres presentes aqui o meu especial parabéns que somos a voz que ecoa em direito da defesa das nossas crianças jovens e dos nossos direitos muito obrigada Fernanda nós que agradecemos o Fernanda é uma parceira né já da comissão comissão de educação comissão de administração pública a gente vai se encontrando onde é necessário Fernanda queria você avaliar se com a comunidade da comissão de educação fazer uma visita técnica à escola no distrito de Aranha de modo que a gente possa né dar voz a comunidade escolar sobre esse absurdo que tem acontecido que a comunidade tem vivido eu me espantei muito com a forma como a prefeitura de Brumadinho tratou a comunidade escolar lá em Piedade do Paraupeba a comissão de educação ciência e tecnologia visitou a escola e como que os pais e mães temerosos de deixarem seus filhos numa área de impacto direto né a rota era a rota a escola é rota do rompimento da barragem as mães os pais as famílias foram tratadas como não como vítimas da mineração mas como res como se estivessem cometendo algum absurdo eu fiquei muito impactada como demorou tudo né como eu me eu me espanto Isabel como que nas discussões que envolvem a educação como que nesses tempos não tem diálogo não tem diálogo né quer dizer uma mobilização intensa dessa da comunidade que não queria olha tenho medo vai romper a barragem se romper a barragem eu não confio de que a minha escola só vai ser atingida até o nível da quadra porque a discussão não é essa sabe vai atingir a quadra e que o restante da estrutura não seria atingida e que daria tempo das crianças subirem até o ponto de autossalvamento nós fizemos o ponto de autossalvamento nós pessoas adultas calmas sem rompimento de barragem né e leva um tempo pra chegar tem um morrinho pra subir ali né e crianças no momento de tensão tendo que fazer a toda toda a caminhada né que é exatamente isso o autossalvamento não chega a tempo ninguém chega a tempo de salvar as pessoas então elas por si mesmas precisam lutar pela vida eu fiquei muito impactada e tenho ficado muito impactada como é que a escola que é um lugar essencialmente do diálogo não tem sido esse espaço né por parte das administrações não tem sido esse espaço nem municipal nem estadual né no caso lá é uma escola municipal né eu conversei com os pais do lado de fora da escola inclusive até pra que eu pudesse conversar com mais liberdade pra que ninguém pudesse ser repreendido ou fiscalizado ou vigiado na sua fala nós conversamos ali ó no muro em pé no muro do lado externo da escola depois eu entrei na escola é uma função institucional e constitucional nossa né e fizemos o diálogo também com a gestão da escola que tem que ser os limites porque a decisão é do gestor municipal do gestor estadual no caso o gestor municipal então a gente continua com essa função de dar voz às comunidades a gente vai apresentar o requerimento caso a comunidade ache pertinente a gente vota em outra reunião que nós tenhamos quórum para tal e já agenda vamos tentar agendar ainda no período de novembro já tenho compromisso vou me dedicar às visitas técnicas né em escolas impactadas e atingidas pelos crimes das mineradoras na sequência então quero passar a palavra para Daniela Campolina mestre doutor em educação que está conosco presencialmente para que ela possa trazer a sua contribuição no debate lembrando que todas as apresentações das nossas convidadas ficam disponíveis no site da Assembleia Legislativa só consultando o dia e esta comissão esta audiência né lá na parte da comissão consultando o dia em que essa audiência foi realizada então Daniela agradeço muito sua presença conosco também e te passo a palavra para suas considerações obrigada cumprimento a deputada todas as colegas e amigas da mesa e para mim hoje é um dia histórico porque como professora de escola pública que sou em Riacima e ativista também do movimento pelas Serras e Águas de Minas por muitos anos eu não pude levar os meus alunos na Serra do Gandarela eu podia levar no zoológico que estava em outra cidade que tinha que deslocar pessoas e dinheiro mas não podia levar os meus alunos na cidade que estava a escola por causa que existia um conflito que a Vale queria fazer uma mina que é a Mina Apolo e a sociedade queria um parque o Parque Nacional com muita luta nós conseguimos o Parque Nacional da Serra do Gandarela mas sem parte da Serra do Gandarela porque teve uma mordida aí por influência da mineração justamente na área onde estão os aquíferos a nossa reserva de água que a Roberta citou nossos aquíferos que abastece boa parte de Belo Horizonte da região metropolitana em torno de 2 milhões de pessoas e que se hoje acontecer um rompimento se nesse momento estiver acontecendo um rompimento nós temos 2 milhões de pessoas sem água não tem plano B e a minha pergunta é quantas escolas sabem disso onde está a informação de quantas escolas tem no caminho da lama e não é só no caminho da lama quantas escolas seriam afetadas por rompimentos de barragem por causa da água a colega até citou o caso de governador Valadares no caso do crime rompimento da Samarco Vale BHP que muitas escolas tiveram que parar os seus trabalhos pela falta de água e como que essas informações estão sendo divulgadas não elas não estão sendo divulgadas então seja a nossa percepção sobre atingido e eu sou uma professora atingida eu sou atingida pela lama invisível então isso de ser atingido diretamente indiretamente para nós isso não existe nós somos atingidos somos atingidos porque a gente convive diariamente com a possibilidade de um rompimento eu estou numa escola a em torno de 100 metros de distância do Rio das Velhas e acima na cidade de Riacima tem 6 barragens mas a questão não é essa tem uma questão que ninguém fala porque acima dessa escola tem 30 barragens então a conta não fecha Barra Longa por exemplo se a gente olhar hoje porque hoje existe um sistema público de consulta de barragens por município que é o SIGBN da Agência Nacional de Mineração acabei de consultar aqui Barra Longa não tem nenhuma barragem mas olha só e as colegas vão falar ainda como que elas foram afetadas por essa barragem porque na hora que se fez um EIA-RIMA a Samarco que é Vale também BHP Billington ela não falou de todo mundo dos 600 quilômetros que tinha e nós a maioria das escolas isso é um dado que a gente está tentando levantar e quando a gente tiver dinheiro no grupo de pesquisa nós vamos fazer isso e é uma coisa não só que isso também tem que ser uma política pública relacionada com isso porque como que nós vamos tomar decisão se a gente não tem formação e foi assim que surgiu o grupo de pesquisa educação mineração e território é um grupo de pesquisa vinculado ao CNPQ e ele é formado por professores de escola pública nós temos parceiros aqui inclusive do MIT por ativistas e a gente está conectando com uma rede internacional porque nas nossas pesquisas a gente percebeu que a mineração ela tem um modus operandi na educação eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio doutoral no Canadá por um programa de bolsa e era um programa de bolsa de pesquisador ativista inclusive é algo muito interessante que às vezes a academia ela não tem espaço do ativismo eu mesmo fui questionada eu fiz meu doutorado na faculdade de educação da UFMG e fui questionada na banca mas você é muito ativista eu disse mas a minha bolsa é de pesquisador ativista inclusive né então ou seja onde que estão esses espaços para a gente falar e construir conhecimento em cima disso então o grupo de pesquisa é nesse sentido né porque se não tudo fica só na universidade só no ativismo só na escola e a gente tem que conectar isso tudo então a produção de conhecimento ela tem que ser em rede e pensar na proteção também de nós professores porque eu sei o que que é ser ameaçado eu sei o que que é isso não deixar eu levar os alunos na mesma na mesma cidade poder levar em outra de perguntar o que que isso tem a ver com o seu currículo de ciências e de eu pegar a todos os parâmetros curriculares nacionais tema transversal lei de diretriz e bases Paulo Freire o que te for preciso me questionar por que que eu tô falando disso o que que eu tô falando de barragem então ou seja depois dos rompimentos isso mudou um pouco porque os meus colegas passaram a ter medo também e sabe a coisa que mais me impressionou como ativista a gente já falava de barragem há muitos anos antes da Vale cometer o crime dela Samar cometer o crime e aí no dia do rompimento eu fiquei sabendo do rompimento porque eu recebi 300 mensagens perguntando Daniela a barragem rompeu vai passar aqui vai passar aqui e a pergunta que eu faço pra cada professor aqui e cada professor que vê isso agora ou em outro momento você sabe se a sua escola tá debaixo de uma barragem você sabe porque em Barra Longa Barra Longa não é uma cidade que depende da mineração não é diferente de Nova Lima nós temos em Minas Gerais cenários diversos relacionados com a educação e a mineração porque o nosso estado começou com a mineração mas as nossas minas são de água também que também é um mineral mas ou seja nós temos especificidades e eu vou passar alguns slides relacionados com isso nós temos gente Minas Gerais pra falar de mineração e educação é diferente de qualquer estado do Brasil nós temos especificidades muito muito gritantes e isso tem que ser considerado também pela Assembleia porque nós temos não só o maior número de barragens mas nós temos as barragens mais perigosas do Brasil estão aqui e estão numa região delimitada que é o quadrilátero ferrífero e aquífero então ou seja nós temos essa região do quadrilátero que tem mineração há 300 anos a gente trabalha com controvérsia só científica meu aluno quando ele senta dentro de um eu sento eu tenho 120 alunos todos eles pra todos eles a mineração é ótima pra eu trabalhar controvérsia eu tenho que desconstruir primeiro mas vamos então questionar porque o discurso desenvolvimento da mineração que inclusive é um conceito do Tadis Coelho discurso desenvolvimento pela mineração ele tá em cada aluno meu então ou seja isso é um desafio pro professor e como a Roberta falou não é algo que você vai colocar lá no Google e vai buscar uma aula pronta disso não ou se você pedir os seus alunos pra pesquisar sabe o que que eles vão achar um monte de reportagem falando que foi um acidente o que está na mídia não é a realidade pode procurar todos vocês aí pode procurar onde que está falando quantas barragens tem em cima da minha casa quantas barragens tem em cima da minha escola isso foi uma coisa que nós questionamos em reacima nossos professores nós questionamos a defesa civil questionamos a prefeitura não tivemos respostas isso foi em 2019 que não existia esse sistema porque hoje eu posso entrar no sistema e ver no município que não diz quase nada porque Nova Lima por exemplo ela tem 27 barragens mas acima de Nova Lima tem mais de 80 isso significa que dependendo da escola por exemplo a escola dela deve ter umas 70 barragens acima da escola dela se da minha tem 30 e cadê isso georreferenciado como que nós vamos tomar a decisão se a gente não sabe onde que estão as barragens em relação às escolas e eu já digo que tem muita porque nossa formação das cidades muitas foram perto de Rio isso tem a ver com a formação do estado de Minas Gerais isso tem a ver com a mineração inclusive e os equipamentos públicos também estão muitos deles próximos de Rios então como que nós vamos tomar a decisão se a gente não sabe disso então isso é a primeira coisa informação a gente só consegue decidir e direcionar se a gente tem informação e isso a gente tem uma dificuldade enquanto professor eu tenho muita dificuldade por isso o grupo de pesquisa também então a gente começou com o observatório educação e mineração porque a gente quer mapear isso a gente quer produzir material didático junto com os professores a gente começou o observatório de barragens de mineração e começamos a fazer um boletim de barragens em cima do que está acontecendo na agência nacional então todo mês a gente solta quem que entrou em emergência quem que saiu de emergência mas aí o que que é emergência ah não tem só três três barragens aqui na minha cidade é mesmo então vamos lá ela está em nível de emergência acionada ah o que que é isso e qual o nível que ela está porque o nível 3 significa pela política nacional de segurança de barragens está escrito dessa forma na política o risco é iminente ou está ocorrendo então a gente não estamos conversando aqui pode estar correndo rompimento e essas nível 3 essas monstronas estão em cima inclusive da água de abastecimento de belo horizonte aí você vai falar que as escolas que estão em belo horizonte não são afetadas pela mineração todos somos atingidos de maneiras diversas claro que uma coisa é sua escola ser inundada pela lama eu não estou falando que é da mesma forma não tá gente mas todos somos atingidos atingido é uma construção política também a Vale não quer e todas as outras mineradoras não quer colocar atingido um exemplo foi para o Peba que falou que a um quilômetro inicialmente se você está assim um quilômetro e cem você não é atingido como assim? e a gente fala muito de economia e economia economia da mineração mas isso também se é alienado vamos ver quanto de PIB que tem da mineração vamos ver todas as cadeias econômicas que foram impactadas por causa da mineração vamos começar a construir sequência didática falando vamos falar de emprego então? vamos falar que segundo a Organização Internacional de Trabalho a mineração é a que mais mata mutila enlouquece vamos falar direito então? agora qual que é o problema? as mineradoras tem livre acesso às escolas elas fazem parceria com os gestores e se você não é concursado você não é professor concursado você tem que ficar calado porque você vai perder seu emprego sim tanto é que nós quando fazemos nossos projetos o professor que ele não é concursado ele pode até fazer mas ele não pode falar que ele está fazendo porque se souber que ele está fazendo um projeto ele pode ser demitido então o poder da mineração ele não é só discursivo então assim nós temos que ter políticas públicas para proteger também os professores para dar autonomia para os professores né? então isso é um uma parte dessa dessa perspectiva e esse modo desoperante da mineração ele é tão forte que quando eu fiz o intercâmbio eu falei assim ah não mas a América Latina é muito diferente e quando eu cheguei no Canadá e vi por exemplo comunidades indígenas quando eu vi materiais que inclusive a Vale financia também que a Vale está no Canadá depois vocês podem procurar chama Mind Matters um conjunto de materiais que eles fazem para as comunidades indígenas com o pessoal com a trancinha tudo na linguagem numa com a mesmo que falam aqui que é desenvolvimento progresso então seja é um modo desoperante né? que a gente tem que não só como pesquisador mapear mas também criar um contradiscurso e esse contradiscurso é na universidade é na escola é na política porque se a gente não tem proteção se a gente não tiver em rede a gente é engolido pelo sistema né? então um pouco nesse sentido e nós mulheres somos muito mais afetados primeiro porque a maioria das professoras são mulheres né? e segundo porque tem uma grande questão de querer deslegitimar a nossa fala se a gente fala do jeito que eu tô falando aqui olha lá que louca olha lá né? como se não fosse possível e necessário a gente se indignar tem que indignar sim porque isso é de se indignar passa pra mim por favor o segundo slide então pra gente começar a gente não pode falar gente e eu fico assim angustiada eu falo com as minhas colegas de mesa que eu tô muito angustiada porque quando a gente fala do crime da Vale o crime da Samarco não foi por acaso e vai acontecer mais quando a mesma forma como as coisas continuam não vai ser os únicos e sabe o que é o pior? pode acontecer no Paropeba de novo pode acontecer de novo no Rio Doce e pode acontecer no Velhas a gente tem que falar das possibilidades de novos rompimentos a gente não pode silenciar diante disso os lugares que passou a lama pode passar de novo tem mais barragem em cima então isso daqui essa essa esse quadro né de um material que eu gosto muito do Guaicoí que é o Mar de Lama da Samarco na Bacia do Doce que é um estudo né eles pegaram por exemplo eles viram que a sequência de rompimentos em Minas Gerais quando eu falo Minas Gerais gente é muito diferente então você tem aí uma sequência de um rompimento a cada dois anos nos últimos 20 anos então não é algo pontual pode passar por favor isso complica isso daí foi o primeiro mapa que foi feito do movimento pelas Serras e Águas de Minas que catou a dedo as planilhas da FEAM da Fundação Estadual de Meio Ambiente que é assim vergonhoso se vocês abrirem o site da FEAM é difícil você buscar informação ali se você pegar um histórico de planilha desde 2007 até hoje cada uma está no padrão e tem planilha que não tem nem a localização então ou seja ele fez no dedo hoje isso aí gente esse mapa é de 2013 ele é antes dos rompimentos dá uma olhadinha lá naquele quadradinho ali é o quadrilátero ferrífero aquífero nós estamos nele inclusive cada pontinho vermelho é uma barragemagem de mineração isso é o mapeamento de 2013 hoje tem muito mais pode passar por favor hoje a gente tem um sistema nacional a gente tem um SIGM-BM que é um acesso público aí a gente tem a quantidade número de barragem hoje registrados a gente tem em torno de 900 em nível de emergência eu não estou com ele pequenininho aqui deixa eu passar aqui pegar a minha cola que eu não estou conseguindo enxergar ali não mas em nível de emergência a gente tem uma quantidade considerável deixa eu ver aqui de alerta a gente tem 16 observem por favor a quantidade em nível de alerta nós temos 16 nível 1 46 nível 2 7 nível 3 4 pode passar por favor a próxima vamos lá para Minas Gerais então vamos lá todas as barragens que estão em nível de emergência 3 estão em Minas Gerais vamos lá todas as barragens que estão em nível 2 estão em Minas Gerais metade das barragens que estão em nível 1 estão em Minas Gerais pode passar por favor aí gente não é só isso porque que o Arcelar Bezerra e Melo ele tem um conceito que chama desinformação organizada que é o que as mineradoras fazem ele falou não só no contexto da mineração mas dos grandes empreendimentos de maneira geral ele fala o seguinte eles chegam na região trazem informação do empreendimento fala do tanto que vai ser maravilhoso mas eles não falam dos impactos então eles levam essa informação né que é uma desinformação porque só leva uma parte da informação ele está desinformando de uma maneira muito organizada para alienar isso é um processo de alienação e é uma alienação que ela não é só mental ela é territorial também porque ela é de dominação e isso que esse mapa aí por exemplo se você entrar no site do SICBBM o mapa anterior está mostrando as barragens né isso daí que está coloridinho é um outro critério que chama dano potencial associado o que é o dano potencial associado é o impacto que essa barragem pode causar isso não isso independe se ela vai romper ou não mas se ela romper o nível de estrago que ela pode fazer olha só como é que está coloridinho né o mais coloridinho são as barragens de alto dano potencial porque se você se focar só na quantidade não é suficiente para vocês entenderem o nível de gravidade porque não é só a quantidade tem um nível de emergência e tem barragem que nem está em nível de emergência e ela tem o alto dano potencial ela tem um volume gigante ela está debaixo de uma comunidade a exemplo de casa de pedra casa de pedra em Congonhas ah não não está em nível de emergência acionado gente eu tenho um amigo que trabalha comigo em Riacima que é duplamente isso é muito comum professores duplamente triplamente atingidos eu tenho amigos que trabalham em Ouro Preto em Riacima em Riacima e em Congonhas ele mandou um áudio outro dia Daniela olha isso aqui treinamento de eu estou dentro de sala e a sirene está tocando então ou seja ele está ele mora debaixo da casa de pedra ah não mas ela não está em nível de emergência acionado gente a casa de pedra em Congonhas é uma das maiores barragens do mundo próximo à área urbana se não for a maior então assim eu acho que até a maior tem um estudo sobre isso mas eu não coloquei a referência ali mas está entre as maiores então ou seja ah não mas ela não está em nível de emergência acionada então é um conjunto de desinformação porque o que aquilo ali me diz ele não está mostrando a bacia que aquilo está mas está me mostrando que a maioria das barragens de alto dano potencial também estão em Minas Gerais aí você junta alto dano potencial volume grande alto tamanho do barramento nível de emergência gente nós estamos lascados nesse estado a gente não pode se dar o direito de não falar de mineração na educação a gente não pode se dar a gente não pode isso é urgente então olha lá alto dano potencial olha a quantidade de barragens que a gente tem 147 uma delas é do nosso colega o Paulo que acabou de falar que a barragem pontal que inclusive Carlos do Monte Andrade também foi atingido de várias formas vocês sabiam por exemplo que a fazenda pontal era onde era a casa do Carlos do Monte Andrade e hoje é uma barragem ele teve que sair e hoje é uma barragem então a Vale tirou construiu em outro lugar fez uma fundação mas o território ali hoje é uma barragem uma monstra que é a barragem pontal que está lá na cabeça do nosso amigo então seja de vários outros professores que nem ao menos sabiam que estão nem na zona de alto salvamento que é zona de sacrifício zona de sacrifício pode passar por favor então aí só para a gente aproximar um pouco mais então isso é o quadrilátero só para a gente ver nós estamos aí o Parque Nacional da Serra do Gandarela que é a última reserva não minerada aqui do quadrilátero só para a gente ver onde está Belo Horizonte e onde que estão essas barragens pode passar por favor só essa imagem a questão das a importância da bacia hidrográfica pode passar por favor que é por onde escoa as águas aí eu vou concluir falar um pouco mais rapidamente mas o que esse mapa está dizendo cada parte alta é uma serra pode passar por favor e essa serra também onde tem água pode passar por favor e cada bolinha que vocês estão vendo aí é uma barragem a nossa esquerda está a bacia do Paropeba no meio está a bacia do Vélez e a direita está a bacia do Rio Doce isso significa que as escolas os lugares atingidos pelo Doce pode ser atingido por outras barragens isso significa que as regiões atingidas pelo Paropeba pode ser atingido por outras barragens e que quem está no Rio das Velhas também pode ser atingido por outras barragens por várias barragens pode passar por favor pode passar aí é só a questão mesmo da rede hidrográfica pode passar isso aqui gente só para vocês terem uma ideia do nível que é outra coisa também sabe deputada que a gente tem que levar em consideração que é o fato da sequência de barragens isso também não fala na agência nacional aí está lá uma está em nível de emergência acionado mas tem cinco debaixo dela como que as cinco que está embaixo dela não está com o nível acionado se uma barragem dessa rouba pode passar de todas as outras então ou seja você tem uma sequência isso aí é por exemplo Forky é a mina fábrica da Vale em Ouro Preto que está em cima da nossa cabeça isso aí é o que está em cima da sua água aqui em Belo Horizonte olha lá a sequência das barragens você tem dez barragens sequenciais pode passar por favor pode passar isso aí é só chegando mais perto delas como é que elas estão bem pertinho pode passar isso claro que não vai dar para a gente ler mas são as 82 barragens que estão em cima da captação de água de Bela Fama pode passar que abastece Belo Horizonte aí só o dado com a referência em torno de dois milhões e meio pode passar e aí gente só para assim finalizar como que a escola ela é importante nesse processo os rompimentos eles não são eventos eles são processos a gente no Edumite tem trabalhado isso enquanto conceito e outros grupos de pesquisa como o Gesta da UFMG e o Poemas também da Universidade Federal de Juiz Fora tem trabalhado muito que os rompimentos não são eventos eles são processos e eles começam muito antes do dia do colapso da barragem e eles começam também nas escolas quando as pessoas são alienadas quando você tem a desinformação organizada então e a gente vira número e relatório de sustentabilidade eu sou um número no relatório de sustentabilidade porque eu fui obrigada a fazer curso de mineradora e se eu não fizesse eu ia perder dois dias de trabalho como professora então como assim eu sou obrigada a fazer curso de formação de professores e são uns anos atrás quando a Vale ainda estava querendo fazer pela primeira vez a Minapolo pode passar então e o rompimento ele é uma sequência tem um autor que é o Coelho que ele fala sobre o discurso desenvolvimento pela mineração que eu não vou detalhar mas isso gente é muito bem articulado e a escola faz parte dessas vamos trazer desenvolvimento vamos trazer progresso mas que progresso que é esse que emprego é esse que economia é esse a mineração ela acaba ela não é pra sempre pode passar por favor pode passar por favor que é só o cito da minera dependência isso daqui gente são alguns exemplos das diversas formas que a mineração entra na escola com curso de formação de professores com atividades com os alunos com trabalho de campo com os alunos tudo isso faz parte desse processo de desinformação organizada e tudo isso com livre acesso da gestão municipal pode passar por favor pode passar pode passar isso aí é só falando um pouco dessa desinformação que isso vai também para a universidade a universidade também não tem esse conjunto de informações pode passar por favor isso é a sequência na verdade isso é a sequência das barragens na região que eu sou professora pode passar o caminho da lama e a escola as escolas nesse caminho da lama mas que não está no mapa de inundação isso aí a gente que colocou o KMZ que é o arquivo em cima e olha lá está todo mundo debaixo da lama pode passar pode passar aí a sua sequência pode passar pode passar são barragens abandonadas que isso acontece também pode passar por favor pode passar isso é Bento Rodrigues a rede hidrográfica o caminho da lama pode passar observe o que na sequência das imagens pode passar novamente e o que aconteceu então o caminho da lama é o rio pode passar e isso ficou muito claro com o rompimento da Samar pode passar então Beatriz para finalizar isso daqui eu queria que a Assembleia tivesse muito carinho com isso porque a Política Nacional de Segurança de Barragens ela tem inclusive um capítulo que é sobre os instrumentos e um dos instrumentos é a educação e comunicação e isso claramente não está acontecendo então a própria política diz da importância de ter esse tipo de divulgação eu como professora de escola em que tem barragens a minha orientação foi você não pode falar isso com seus alunos você vai deixar todo mundo em pânico mas elas vão descrever o que é pânico é você não ter a mínima noção que você pode acordar de um dia para o outro com a sua escola a sua casa a sua vida sendo soterrada então isso é direito as pessoas têm direito a informação inclusive as escolas a comunidade escolar porque as pessoas que saíram do seu lugar a escola é um espaço também de construção social e como as colegas já falaram o que aconteceu em Bento Rodrigues principalmente em Bento Rodrigues se você deslocar você está perdendo uma vida social também então isso está inclusive na legislação e por que isso não está acontecendo e uma atenção até aos projetos também porque a Renova ela vem muito com a ideia de que revitalizar como se não houvesse possibilidade de novos rompimentos como se a Vale que é Samarco não tivesse o maior número de barragens em nível de emergência acionado então eu acho assim que a gente tem que inclusive monitorar o que está sendo feito nesses cursos porque se você não vai falar da possibilidade de ser atingido novamente ao nosso ver isso é alienação isso precisa ser falado em cursos de formação de professores também então pode passar para a última só o informe então eu agradeço em nome do grupo de pesquisa dos movimentos Instituto Cordilheira eu estou aqui não só como professora mas representando também grupos e agradeço muito essa oportunidade o grupo de pesquisa está à disposição a gente até convida todo mundo para um evento que vai ter agora em novembro de 7 a 10 de novembro que é um simpósio internacional educação mineração e mudanças climáticas porque tudo isso tem que ser dentro do contexto das mudanças climáticas nós vamos ter professores ativistas pesquisadores da África da América Latina da América do Norte falando sobre isso obrigada Daniela nós que agradecemos lembrando que a apresentação ela fica disponível para todo mundo que quiser consultar também para todos os colegas deputados e deputadas acho que seria interessante já como encaminhamento dessa audiência Daniela talvez que nós pudéssemos fazer uma discussão não agora mas como encaminhamento dessa audiência como é que nós poderíamos construir uma proposição legislativa de modo a garantir o acesso às informações sobre mineração para as escolas públicas e privadas federais escolas no âmbito federal estadual e também municipal então já deixo esse compromisso encaminhamento dessa construção que nós possamos fazer aqui como resultado dessa audiência na sequência eu quero passar para Ana Carla de Carvalho que é da Comissão dos Atingidos por Barragem de Antônio Pereira e da Frente Mineira de Luta dos Atingidos e Atingidas pela Mineração lembrando Ana Carla que nós temos aprovado aqui na comissão uma visita técnica à escola estadual em Antônio Pereira que eu pretendo fazer o agendamento ainda nesse mês de novembro como parte inclusive de uma audiência já realizada aqui na Assembleia no caso na Comissão de Administração Pública que tratou exatamente de todas as violações de direitos que a população de Antônio Pereira que é em Ouro Preto tem vivido em função da atuação da mineração com você a palavra para suas considerações Boa tarde a todos e todas vocês estão me escutando bem? Sim Bom, queria agradecer em nome da Beatriz a todos os integrantes da mesa essa oportunidade de estar mais uma vez com vocês nessa luta que é uma luta como a gente vê diversa que ocupa inúmeros territórios e que ocupa diversos temas como a educação como a Beatriz falou aí eu também sou mãe e tenho duas dois filhos eu tenho a Catarina de 10 anos que é atingida e o Estevam de 12 anos que também é atingido as falas foram extremamente relevantes para o tema e eu também vou me ater um pouco mais à vivência pessoal já que outras coisas que eu ia falar já foram abordadas então assim como mãe em um território atingida também já trabalhei com a comunidade de fundão crianças e adolescentes eu vejo realmente que essa educação precisa de um cuidado e de uma atenção lá atrás no rompimento de fundão eu participei junto com a equipe do CAPS da saúde mental de Mariana trabalhei com crianças e adolescentes e quando a Fernanda me falou me tocou muito que as crianças principalmente os adolescentes eles estavam realmente se cortando se mutilando nós não conseguimos ter acesso a todas essas adolescentes aumentou demais quando a gente fala de um rompimento onde além dos laços e tudo mais que foi cortado um outro ambiente de uma escola e como foi ofertado esse cuidado em saúde mental para as crianças e para esses adolescentes naquela época porque os adultos normalmente eles conseguem falar e essas crianças estavam se expressando em seus corpos tidas muitas vezes como raivosas dentro da escola os próprios colegas porque no início a escola de Bento principalmente ela ficou dentro de uma outra escola então essas crianças foram taxadas por outras crianças como pé de lama coisas que eu não sei nem se vocês têm conhecimento adolescentes num sol andando com blusas de moletom quando a gente foi verificar eles estavam se automutilando de repente aparecem adolescentes grávidas porque saíram de uma comunidade rural vieram para Mariana então assim esse cuidado mesmo na educação e que perspassa como a gente viu inúmeros professores adoecidos tendo que dar aulas com inúmeras crianças com comportamentos adversos que muitas vezes não tinham olhar atento para o que estava acontecendo tem se perpetuado são seis anos e eu ainda vejo muito pouco se fazer dentro das escolas de Bento de Paracatu e tantas outras impactadas os meus filhos é uma prova viva porque lá em Antônio Pereira nós temos duas escolas essas duas escolas são impactadas nós temos a escola que a gente fala que é a escola estadual da Aura de Carvalho e dentro da Vila Samarco existe uma escola que a gente chama de particular porém ela é financiada antigamente pela Samarco com o rompimento da barragem de fundão a Samarco disse que não poderia mais dar as bolsas essa escola passou do Arco de Ocesano a ser uma escola renascer e que hoje também é financiada pelas bolsas da Vale agora após a lama invisível que assolou e que ocorreu a remoção de mais de 600 pessoas no território de Antônio Pereira e como uma forma de compensação essa escola particular ela tem recebido bolsas integrais para se sustentar nesse território porque houveram muitas remoções então inúmeras famílias foram retiradas e a Vale coloca isso como uma compensação isso serve de alerta porque a partir do momento que ela que injeta o dinheiro em uma escola dessa onde ela traz os bolsistas ela também impõe as regras dela então assim para vocês saberem como que essa mineração perversa ela atua de forma a entrar adentrar inclusive nesses territórios dentro de escola impondo como uma professora falou aí mesmo as suas práticas né e faz uma ilusão né com essas crianças porém eu queria falar para vocês aqui que como eu perpasso tudo isso e hoje eu vejo a importância uma das diretrizes minha agora realmente é dar voz a essas crianças e a essas adolescentes que muitas vezes passam despercebidos por mim que sou mãe que muitas vezes adoecida por todo o meu processo de remoção também não consegui enxergar os meus filhos os dois estavam com transtornos alimentares devido a remoção os dois passaram por períodos de depressão onde eu não tive nenhum suporte da mineradora eles nem chegaram a oferecer né é claro que eu tenho outro viés mas isso também sequer foi oferecido para nós que somos removidos hoje eu estou falando com vocês do hotel providência eu continuo há nove meses da minha remoção morando em um hotel com duas crianças em um quarto de hotel e vocês podem imaginar o que isso né acarretou essas mudanças de vida até porque eles mudaram de escola romperam todos os seus laços estão vivendo dentro de um quarto de hotel há nove meses por inúmeras denúncias que nós já fizemos da constituição dos direitos das crianças e dos adolescentes sou eu com uma rede de apoio que tenho conseguido sabe dar conta dos meus filhos dessa parte né de tentar manter minimamente né a saúde mental dessas crianças e agora eu queria passar a palavra para Catarina autorizo a imagem e a fala dela é a minha filha atingida removida que passou por inúmeras transformações de vida e que isso afetou sim a educação dela e ela está aqui para relatar para vocês um pouco de tudo isso então com vocês a Catarina Olá tudo bem meu nome é Catarina Cota tenho 10 anos de idade e fui removida da Vila Samar com Antônio Pereira mudei de escola perdi meus amigos e professores não tive nenhum apoio psicológico da empresa Vale os impactos na educação que eu senti muito desamparada e com medo meu rendimento caiu custei a fazer amigos e fiquei com meu psicológico muito afetado eu sofri sozinha sem falar para minha mãe que estava na luta e eu não queria dar mais problemas para ela as crianças precisam ser vistas e a escola é um lugar que precisa de suporte e atenção a apoio obrigada fica aqui agradece a Beatriz a oportunidade muito obrigada pela oportunidade Ana eu que agradeço a oportunidade eu estou te devendo uma visita que você já esteve conosco nessa precariedade de como é a sua moradia em decorrência do crime da Vale você já esteve conosco por mais de uma vez em audiência aqui estava exatamente comentando aqui com as meninas eu te devo uma visita para a gente se encontrar presencialmente e agradecer por toda toda sua fala aqui mais uma vez em audiência na comissão aqui na Assembleia Legislativa gratidão obrigada eu queria deixar um encaminhamento realmente de visita a essas escolas e como a gente podia fomentar sabe um grupo para crianças e adolescentes realmente assim é muito grave a minha filha teve um episódio de um surto emocional onde ela disse que durante uma semana eu não iria mais vê-la que ela ia retirar a sua vida ela tem plena consciência dos impactos ambientais que a Vale causou na vida dela porém a escola ela não perpassa ela não adentra tudo isso eu tive que fazer e relato para vocês como um alerta junto com a minha psicóloga sabe todo um plano anti-suicídio tive que conversar com diretores da escola no hotel onde eu estou morando para que a gente fizesse um cuidado e uma rede de apoio é uma criança de 10 anos e isso assim quando passa para a gente que é mãe eu falei como que eu não percebi chegou em forma de um surto realmente emocional onde ela o balde dela já não aguentava mais todas essas situações que ela estava vivenciando e ela gritou inúmeras vezes que a Vale era causadora de tudo isso na vida dela então assim são crianças realmente que eu fico vendo que precisam ter voz cada vez que eu trago ela para cá ela pede para escrever seu textinho e fala para mim é por ela e por outras crianças porque é isso imagina a minha filha diz não queria mais te dar trabalho eu te vejo quanto você está lutando eu sou mais uma então assim isso toca quando nós somos mães e a gente vê que muitas vezes a gente está nessa luta coletiva mas dentro de casa mesmo às vezes a gente está tão cheio tão cheio que do nosso lado existem crianças e adolescentes precisam do nosso olhar maternal e precisa também de um olhar e ampliar isso porque quando eu falo e quando a Catarina fala a gente dá lugar a várias mães a vários filhos e a vários profissionais também que estão na escola como professores para ter um olhar mais atento aos coleguinhas que também podem ser educados de uma outra forma não dessa forma de uma alienação realmente quando se fala isso perpassa não só a educação infantil como a faculdade então eu mais uma vez agradeço esse espaço espero que a gente tenha outros espaços de fala onde cada vez mais a gente possa trazer esses temas tão importantes como criança adolescente e educação obrigada gente obrigada Ana acho que esse pode ser inclusive já um encaminhamento dessa audiência que a gente faça uma audiência focada nas questões relacionadas às crianças e trazendo a Secretaria de Estado da Educação para prestar contas à sociedade do que ela tem feito não é cada escola que está num território tem uma superintendência regional de ensino responsável e o que é que tem sido feito que projetos tem sido apresentados construídos ou se nós estamos enfrentando também por parte do órgão central do governo do Estado em relação à educação esse incentivo à alienação essa deslegitimação na discussão sobre os impactos da mineração então já fica esse compromisso de encaminhamento aqui via comissão de educação ciência e tecnologia Ana e Catarina muito obrigada eu passo agora as considerações a Maria Júlia Gomes Andrade ela é coordenadora do movimento pela soberania popular na mineração Maria Júlia obrigada pela presença com a palavra para suas considerações obrigada Bia boa tarde já todas aqui da mesa todo mundo que está assistindo a Bia tem essa tradição das audiências mas que são muito diversas para contemplar muitas pessoas organizações agradeço Bia o convite e queria fazer em nome de todo mundo da mesa que foi remoto ou não uma saudação especial à Simone eu sou sua fã Simone eu sou super fã da Simone a gente vai ouvir a Simone eu acho inclusive muito bom a Simone das últimas falas para a gente sair daqui convictas e seguras que esse é o caminho porque a Simone sempre nos dá o rumo certo e eu queria então começar dizendo que a gente eu estou ouvindo vozes então nós aqui já conversamos vários aspectos do que eu queria abordar e que tem a ver com em resumo como é o funcionamento quais são as estratégias das empresas mineradoras nessa relação com as escolas isso está dentro de algo que a gente costuma chamar de estratégias corporativas ou seja são as táticas que as empresas de mineração fazem ou outras empresas se forem de outras áreas também mas dessas grandes empresas para criar consensos consensos na sociedade para criar consensos nas comunidades para amortizar em muitos casos então no caso da mineração tentar amortizar as resistências mas quando a gente fala das estratégias corporativas das mineradoras é algo que já foi falado aqui por outras pessoas também a escola é um local absolutamente central não tem igual não tem o mesmo nível de investimento do que é feito nas escolas de ensino fundamental para o que é feito em outras áreas talvez a única comparação possível seja justamente a propaganda não por acaso então o investimento que é feito historicamente aí pegando o exemplo principal da Vale para trabalhar nas escolas ele não é só alto em nível de recurso ele é também muito sofisticado ele é muito bem pensado então nós temos aqui eu queria trazer casos muito concretos daqui de Minas Gerais desses últimos oito anos para pegar coisas mais recentes para a gente poder então destrinchar o que são essas estratégias e pegar para casos onde aconteceram os crimes do rompimento onde a Vale está atuando tem risco de novos rompimentos mas não só as mineradoras mais profissionais na atuação elas fazem isso em qualquer lugar que elas atuam então tem um caso que é muito emblemático disso que é o caso da mineradora CBA que é a Companhia Brasileira de Alumínio que atua na região da Serra do Brigadeiro zona da Mata de Minas Gerais e ela tem um projeto para as escolas estaduais justamente bastante sofisticado que é você faz uma série de projetos os professores e professoras em nível individual eles vão se voluntariando a participar e se você faz um número X de projetos no ano você ganha um bônus financeiro no final do ano olha só é interessante isso as escolas recebem projetos também é interessante assim entre aspas mas é sofisticado isso porque as escolas recebem projetos recebem e agora os professores que se cadastrarem para receber esses projetos eles também vão receber um bônus financeiro no final do ano ou seja você tem quase como fidelizar se você fizer um número grande de projetos com a CBA você pode ganhar esse bônus e são projetos também que a gente poderia classificar como legais projetos que envolvem hortas uma coisa que se faz muito horta nas escolas hortas verticais todo investimento muito específico naquela semana do meio ambiente que é aquela semana primeira semana de junho então uma série de atividades isso gera pontos também então você vai se credenciando para ser um professor ou professora que pode acessar não só novos projetos como esse bônus e também olha que bacana uma visita à CBA você visita onde é feita a mineração você vai conhecer como eles fazem de uma maneira que não afeta a natureza você vai conhecer a estação do conhecimento da empresa para mostrar alguns projetinhos meio de ciência e tecnologia então é tudo com uma roupagem muito legal e quando que a CBA começou a implementar isso lá na região em três municípios Mirador Rosário da Limeira e Muriaé quando ela começou o seu processo de expansão Mirador que já atua lá há muitos anos ela queria expandir a exploração lá de Bauchita e começou essa essa relação muito mais estreita justamente com as escolas as escolas de ensino médio outra coisa que fazem já nessa última nova fase do novo ensino médio então já os projetos ligados a área de empreendedorismo dos jovens porque eles estão se colocando como aqueles parceiros para pensar o novo ensino médio que pode ser meio que qualquer coisa a gente sabe como são os currículos então eu acho que há outra coisa que elas fazem também que é muito interessante do ponto de vista da diferenciação para o público-alvo do que ela quer atingir quase com as crianças crianças mesmo trabalham com jogos jogos de tabuleiro jogos falando o que? como cuidar da natureza como se faz mudinha como planta muda de árvore assim tudo muito legal a importância de cuidar bem na hora que escova o dente na hora que vai molhar a horta para não gastar muita água então eles estão fazendo isso para criança com joguinhos para adolescentes com essa coisa do empreendedorismo e tal e para os professores com modificações financeiras esse é um exemplo que é quase um estudo de caso perfeito do que as mineradoras fazem quando a gente pensa na região da Serra do Caraça a GSM que é uma mineradora pouco conhecida que é a do minério de ferro está fazendo isso em Barão de Cocás também também com trabalho ali com os jovens falando do empreendedorismo com palestras e aí quem sabe alguns jovens vão fazer estágio lá na GSM a Vale faz isso de forma generalizada mas com parcerias diferentes em alguns lugares ela vai ter uma parceria mais intensa como a sua escola eu lembro lá em Riacima ela tinha toda uma agressividade contra professores inclusive que eram críticos que foi toda a ameaça que a Dani passou anos atrás mas em outros lugares ali que o conflito não está pegando fogo não tem tanto investimento e tem por ali essa é uma abordagem que a abordagem que é a geral que é ali quais são as estratégias para poder ganhar aquela comunidade para poder também ganhar pela necessidade ou ganhar pior assim e muito mais sério pelo convencimento ideológico mesmo e aí para destacar um outro lado que são os lados onde estão acontecendo conflitos muito sérios ou onde aconteceram os rompimentos de barragem o conflito pegando fogo aí o investimento ele é numa intensidade maior a professora Andressa disse isso e isso é o que todos os professores e professoras de Brumadinho Mário Campos falam os projetos da Vale com as escolas da região de Brumadinho já existiam mas depois do crime eles foram muito intensificados muito intensificados ao ponto de professores que ali tinham alguma fala crítica e de repente já não tem mais porque também assim o que tem possibilidade de parceria de parceria financeira é a Vale então assim como que vai capturar também da Anglo-América e Conceição do Mato Dentro que é um lugar onde não houve rompimento onde a barragem que é sete vezes maior a que rompeu em Mariana ela não está em risco pela NM mas que o medo é muito real que a sirene já tocou e era um engano que as pessoas moravam naquelas comunidades onde foi colocada a barragem então sabem ali também como que é aquele terreno então acham que aquele ali é um pouco frágil as pessoas são tratadas como idiotas os moradores das comunidades como histéricas e aí rompeu Mariana e aí rompeu Brumadinho as pessoas estão dizendo ué rompe sim pode romper sim lá em Mariana a Fundão e a B1 em Brumadinho elas também não estavam em nenhuma lista da NM elas eram consideradas estáveis elas não estavam nem em nível 1 que é o primeiro nível então as pessoas o medo das pessoas é o medo real a partir de situações muito reais que aconteceram em Minas Gerais então isso ele existe e aí por esse desespero e do medo do rompimento e da situação assim muito insuportável que a poeira a contaminação das águas vai criando a Anglo-América agora na pandemia aproveitou da pandemia para poder fazer negociações individuais infelizmente ela foi muito bem sucedida ela conseguiu trabalhar bem o desespero das pessoas o desespero do pós Brumadinho então você tem comunidades que no começo da pandemia existiam e hoje não existem mais fisicamente não existem mais Passa 7 Sapo praticamente não existe são 6 famílias nós temos 3 famílias na comunidade do Passa 7 ou seja existe um processo ali que é de não existência e aí as escolas nesses lugares os lugares que fica insuportável o convívio com a mineradora não rompeu barragem então não isso não é tratado então como algo que é emergencial para lidar as escolas param de existir porque às vezes não tem aluno suficiente ou elas vão existindo e numa dependência muito grande alguns projetos que venham da própria mineradora porque o Estado ali então ele passa a se fazer menos presente ainda e concessão dentro é um lugar muito emblemático disso caminhando aqui para o fim eu acho que tem algo que a gente tem que aproveitar aqui da audiência para a gente dizer então nós estamos dizendo que existe uma série de projetos nas escolas em diferentes níveis para as crianças para os jovens de ensino médio para os próprios professores para a diretoria para poder também pensar são muitas escolas que foram reformadas pela Vale nesses últimos 10 anos quando a gente pensa os crimes para cá também houve uma intensificação das reformas que as mineradoras fazem ângulo ângulo gol de achante em Santa Bárbara e vale então isso acontece essas oficinas esses jogos isso embora seja legal do ponto de vista das parcerias possíveis pela Secretaria de Educação elas são absolutamente imorais elas são uma enxurrada de fake news porque eles estão inundando as escolas das bibliotecas das escolas de muitos materiais e às vezes são os únicos materiais que tem ali que eles não são corretos não foi um acidente o crime a mineradora não está preservando a água ela está destruindo então como ela não pode se sustentar no argumento que não causa dano e que não causa impacto ela vai enxurrar na escola de material então absolutamente isso na verdade a gente poderia sem dúvida entender em muitos desses casos que a gente está falando aqui como assédio são mineradoras assedianas escolas públicas é isso que acontece só que neste modelo aqui e com essa Secretaria de Educação que nós temos do governo Zeme então que acha isso tudo muito bonito e é muito subordinado e a qualquer mineradora a todo o capital mineral Minas Gerais essas parcerias se intensificam ainda mais mas são situações de assédio então deixar isso registrado como uma denúncia eu, a Dani a professora Andressa falou no limite da denúncia para a gente pensar e o que pode ser feito sabe para poder lidar para contrabalancear esses materiais mentirosos que inundam as aulas das crianças que inundam os debates em momentos muito decisivos os debates hoje sobre escritarismo e ambiente quando você não tem um professor mais crítico ou mais independente ou que teve acesso essa informação em muitas escolas é a semana que é a semana das mineradoras o dia 5 não é? o dia 5 é o dia que a Vale vai falar nas escolas o dia 5 de junho então um absurdo assim completo e acho que a gente precisava ver por onde pelas caídas de educação a gente poderia monitorar melhor isso e denunciar essas fake news que chegam dessa maneira nas escolas e a outra coisa é o seguinte semana passada saiu então um relatório da Agência Nacional de Mineração inclusive aumentando o número de barragens em situação de risco isso que a Dani já apresentou no mapa das 47 em situação de risco nós temos 31 barragens em Minas Gerais mas nós não temos nenhum nível de levantamento de quantas escolas estão nas manchas de rompimento dessas possíveis rompimentos dessas barragens nós temos os três níveis aqui até o nível 1 está contemplado nós não temos aí para dizer quando rompeu Bramadim e foi toda aquela comoção né dos de repente né toda hora soava uma sirene e entrava em nível 3 e podia romper em macacos e podia romper lá ouro preto mas que ia cair em Itabirito e tudo aquilo né Antônio Pereira dali a pouco entrou também eu morava perto de Itabirito a gente chegou a fazer audiência com a Bia aqui nesse mesmo auditório em abril de 2019 e tinha um representante de várias escolas foi as organizações naquele momento que montou uma coalizão em Itabirito coalizão que não existe mais porque a Vale dominou completamente a cena depois nós levantamos 12 escolas entre escolas municipais escolas estaduais escolas infantis particulares isso não estava em nenhum levantamento mas assim a gente nos espaços que fazia de audiência em Itabirito nos espaços que fez aqui a gente tinha esse mapeado e todas as simulações tirando de uma escola estadual que também a gente que mobilizou os bombeiros eram simulações da hora da fuga feita pela própria escola por algum diretor legal para os professores mais preocupados e críticos então aconteceram várias naquele momento imagina isso que artesanal três barragens em nível 3 acima ali meia hora das escolas e são os professores tentando fazer ali a roda de fuga para as crianças pensando que tem que ter que quebrar uma outra porta do fundo para poder ter outra saída então isso não é uma projeção de um perigo eu acho que o que tudo isso nos ensinou toda essa tragédia é que nós não temos acesso às informações de modo correto porque quem domina as informações é a empresa através de empresas contratadas que informam para a própria empresa a defesa civil ela é acionada para poder pensar onde vai colocar as placas de rota de fuga de ponto de encontro a informação primária não é da defesa civil então eu acho que poderia se pensar um encaminhamento de solicitação à Secretaria Estadual de Educação para que ela tenha isso mapeado isso não está sobrepondo a qualquer iniciativa que os grupos organizados possam fazer mas acho que é o mínimo eles seriam obrigados a informar onde estão as escolas eu acho que era isso há uma outra um segundo encaminhamento Bia que eu até comentei com você mas pode deixar registrado também da visita técnica à escola estadual que está localizada na zona de autossalvamento em Santa Bárbara em risco de rompimento pela empresa Anglo Gold de Achante que é a maior mineradora de ouro do mundo atua ali em Santa Bárbara em também Sabará a barragem a maior barragem dela é um complexo ali na verdade a barragem entrou em risco de rompimento população em pânico as crianças com medo as mães com medo de mandar a criança para a escola gente naquele clima que estava em Barão de Cocás naquele começo dormindo no carro com medo do rompimento uma questão assim fortíssima ali de saúde mental mesmo com razão não é do nada essa sirene dessa barragem ela suou quatro vezes nos últimos dois anos então toda hora é um desespero e agora é essa mas se a gente conseguisse fazer uma visita técnica sua da comissão de educação agora sim o mais rápido possível porque é uma situação que está ali muito limite para as pessoas que estão vivendo nela são algumas comunidades e tem essa e tem a escola que é a única estadual que ela está localizada pelo próprio cálculo a dez minutos de um possível rompimento então se você pensa isso em horário de funcionamento da escola é uma situação absolutamente assim aterrorizante né terrível porque ela está muito embaixo da barragem era isso e agradecer então a Bia pela audiência e bora lá nós que agradecemos Maria Júlia e o Man também que é um parceiro aqui dos nossos trabalhos na Assembleia acho que já vamos fazer o requerimento desses dois encaminhamentos a visita técnica à escola estadual em Santa Bárbara e vamos fazer essa solicitação de informações que julgo eu a secretaria já tem prontamente né das escolas que estão aí na mancha de inundação com todas as informações necessárias então nós vamos fazer por meio de requerimento essa solicitação de informação porque a administração pública tem o dever de zelar pela vida né nós estamos vindo aí de dois grandes crimes além de todos os demais crimes né que também aconteceram a Daniela fez inclusive uma tabelinha com vários vários crimes cometidos pelas mineradoras então faremos essa solicitação na sequência quero convidar a Silésia Maria de Oliveira Carvalho que é mestre em educação e docência e a diretora da escola estadual Padre José Epifânio Gonçalves em Barra Longa para trazer suas considerações ao debate Boa tarde vou ser repetitiva mas agradeço a oportunidade e vou ser breve né eu sou Silésia e Silésia Maria de Oliveira Carvalho e junto com a Simone Simone Silva a gente trabalha na escola estadual Padre José Epifânio Gonçalves de Barra Longa eu não sou de Barra Longa sou de uma cidade vizinha sou de Acaiaca mas atualmente resido em Diogo de Vasconcelos sou efetiva na secretaria estadual de educação e estava na escola que eu sou nomeada trabalhando no dia do rompimento cheguei em casa e meu marido tem um pequeno comércio e ouvi que a barragem tinha rompido tinha rompido uma barragem em Mariana e aí tinha um rapaz lá que trabalhava na na Samar que trabalhava na barragem e falou assim nossa eu salvei por pouco porque hoje era meu dia e eu tive que trocar e eu troquei com um colega meu e esse colega também não não morreu graças a Deus mas aí eu falei esse nossa deve ter lavado ali por baixo né deve ter eu na minha cabeça eu pensei que era uma barragem de água porque no meu município tem barragem de água e aí somente depois é que eu fui ver depois fui trabalhar né depois eu fui ver e fui saber que existia essa barragem e aí hoje nós trazemos aqui os impactos desse rompimento na na nossa escola pesadelo e realidade pode passar pode passar por favor mas então a gente vai falar um pouco sobre a escola e sobre esse rompimento que não é um pesadelo é uma realidade pode passar então a gente traz o município de Barralonga é um município que localizado na zona da mata e pode passar também ele tem aproximadamente né cinco mil quatro mil novecentos e cinco habitantes isso em dois mil e vinte e um foi elevado a categoria de município com o nome de Barralonga em mil novecentos e trinta e oito mas é um dos municípios mais antigos de Minas Gerais a origem do nome foi inspirado no encontro dos dois rios o rio do Carmo com o rio Gualacho do Norte encontra com o rio do Carmo que é inclusive um patrimônio do município a base da economia é agrícola com ênfase na pecuária leiteira mas a atividade minerária ela é desde ela faz parte desde a fundação do município com a exploração do ouro de aluvião e as terras são muito férteis por isso a agricultura é forte e pode passar ali está a escola a gente trouxe um pouco o muro né a entrada da escola ali basicamente a entrada da escola pode passar também e essa escola ela foi construída nos anos de 1957 58 ela fica a margem direita do rio do Carmo ali a gente trouxe duas imagens da construção do rio então o rio ele é ele faz parte da escola pode passar a escola pertence à superintendência regional de Ponte Nova ela está localizada na zona urbana ela é atingida pelo rompimento da barragem de fundão em 2015 atente a 463 estudantes é uma escola do campo reconhecida pela resolução 2820 de também 2015 ela atente do ensino fundamental anos finais até o médio educação de jovens e adultos e o profissional com foco na técnica e administração pode passar a maioria das estudantes são identificados como feminino 52,9% 71% se declaram pardos e mais de 60% moram na zona rural e utilizam o transporte escolar pode passar eu já disse isso pode passar obrigado e aí o rompimento da barragem de fundão não é pesadelo e segundo Antunes Rocha que estava aqui a lama desceu pelo Rio Gualacho do Norte chegou no Rio Carmo até alcançar a bacia do Rio Doce atingiu municípios de Minas Gerais e Espírito Santo e acabou com vidas histórias vegetais com o meio ambiente até chegar no Oceano Atlântico Hunzik e Tchau afirmam que o rompimento provocou impactos ambientais sociais culturais econômicos e educacionais e nesse percurso todo ela chegou na escola estadual Padre José Epifano Gonçalves em Barra Longa tanto em Barra Longa ela atingiu tanto a área rural quanto a sede pode passar ali a gente trouxe um mapa da lama na escola podem ver que ao fundo está o Rio Carmo e tem ali a gente colocou uma bolinha que é a quadra coberta e o livro ali basicamente tem atingiu a biblioteca atingiu o laboratório de informática o laboratório de ciências arquivo morto que fala morto mas o arquivo da escola os ambientes na parte baixa da escola pode passar e aí né então a escola também se deparou com a triste realidade fomos atingidos e agora vários espaços da escola foram avassalados pela lama que já não era somente de rejeito ali junto a lama que invadiu a cidade as casas a escola havia vidas açoitadas lares destruídos casas objetos documentos amores viveres histórias isso é a professora Simone Silva no seu artigo recentemente publicado ali mais uma vez a gente tem a escola e essa imagem de 2015 né e está ali a escola atingida em seus a vizinhança né podem observar que a escola foi tomada pela lama pode passar e destruiu né como Simone já disse na sua na citação espaços físicos como a quadra a quadra de esporte auditório biblioteca informar não houve aí a Samarco é isso aconteceu em 2015 dia 5 de novembro a escola estava os professores no momento do rompimento estava em uma reunião e aí um professor ouviu aqui na a notícia o noticiário e foi logo avisar o pessoal só que ninguém imaginava e ninguém acreditava que aquilo poderia chegar em Barralona menos ainda na escola a reunião passou terminou normalmente a aula da turno da noite aconteceu normalmente a EJA e aí os professores foram pra casa alguns familiares né e noticiário foram ficando mais forte e alguns acreditaram e foram né ficaram ali alerta mas alguns professores que moravam na zona rural foram embora porque no outro dia teriam que trabalhar só que quando foram chegando no outro dia aí que foram se dar conta do que tinha acontecido alguns não conseguiram chegar e aí não era a água que eu imaginei nem era somente lama era um monstro um monstro que tava ali sabe que tinha acabado com a vida com com a realidade com ali tinha outra realidade presente pode passar e aí ali tem alguns espaços da escola aqueles espaços que foram mencionados estão ali retratados no primeiro a gente vê a entrada a parte baixa da escola ali a segunda foto do alto atrás do ginásio da quadra entre a quadra e o prédio da escola o segundo de cima pra baixo aqui a esquerda é a quadra o em seguida tem o o salão nobre né o auditório embaixo terceiro e quarto tem o laboratório a sala de leitura e o laboratório de informática a gente tinha acabado de receber computadores ainda estavam alguns na caixinha e alguns já tinham sido instalados pode passar aí a escola passou a lidar com novas situações a reconstrução do espaço físico e pedagógico em meio a poeira que se formava com a lama seca o barulho de máquinas e veículos pesados no interior da escola então ali vocês podem ver que tem uma máquina pesada passou a escola se transformou no caminho para os outros quintais através da escola que essas máquinas e caminhões iam para os outros quintais para limpar também e ali a empresa considerou parte atingida da escola somente a parte de baixo e ali a parte de cima onde ficavam as salas de aula a maioria a aula continuou normalmente os professores foram orientados a fazer a educação física professores de educação física também tinham que fazer suas aulas de educação física trabalhar dentro da sala de aula os servidores os serviços gerais auxiliares de serviços gerais eles trabalhavam ali com tudo sem nenhum tipo de proteção nenhuma luva nenhuma máscara nenhuma da forma comum e a vida tinha que correr normalmente inclusive depois eu vou passar no final vou só mostrar para vocês a minha pesquisa foi feita lá e não há registro de discussão de diálogo de trabalho sobre o rompimento naquele momento após o rompimento não tinha e eu estudei as atas fala-se que um mês depois o salão estava pronto para formatura então a Samarco fez esse até então era Samarco somente depois que veio a renova e aí eles fizeram aquela que a gente chama um pouco assim de maquiagem porque eu não trouxe ali mas o chão do salão ele é todo manchado o chão o piso da quadra ele tem desnível hoje esse ano nós tivemos três meninos com o dedão quebrado e mais de dez crianças e dez estudantes que tiveram assim acidentes na na quadra pode passar sim tá joia tô fechando então esses reparos né pode o principal que a gente vê um dos principais é o silêncio pedagógico pode passar rapidinho que aí a Simone vai aqui a Simone pode falar também esse eu nem vou falar é um é um depoimento dela pode passar e como que a escola lidou e continua lidando com isso pode passar que aí eu vou falar é o assunto né essa a mineração não fazia parte das discussões da escola e temas também como a educação do campo mesmo a escola sendo do campo também não fazia parte da do cotidiano pedagógico da escola porém foram incluídos depois da da do rompimento pode passar que está terminando aqui então como que a gente lida com isso hoje somente agora mas agora que eu digo 2020 para cá né Simone que a escola consegue dialogar com o tema porque ficou também os professores tem alguns professores que até hoje não conseguem falar sobre isso pela dor para não ter que reviver aquilo tudo então a gente fez parcerias com as famílias com a comunidade com a universidade né com a UFMG UFOP com as secretarias do município e outras instituições abrimos espaço né para inclusive para renova porque a gente pensa que se a gente não conhecer o que eles estão trazendo fica até mais difícil também da gente como diz conhecer conhecer mesmo as intenções dele embora a gente já saiba mas as oficinas atividades que a renova leva nós analisamos passamos pelos professores e não aceitamos de qualquer maneira não são eles que levam eles levam a proposta e a gente discute e replaneja e tem a formação continuada incentivo a formação acadêmica especialização mestrado doutorado eu concluí em abril tem uma outra mais duas professoras fazendo mestrado e vários outros terminaram a especialização e a gente tá aí uma começou doutorado incentivo a produção publicação pode passar que tá agora finalizou né e aqui a busca de promoções de ações para romper com o silêncio pedagógico pode passar também é certo que as marcas da lama do rompimento da barragem de fundão continuam visíveis nos espaços da quadra dos laboratórios bibliotecas nos espaços da escola e podemos afirmar que o tema mineração começa a despontar como parte das discussões e da prática pedagógica integrada aos princípios da educação do campo podemos afirmar ainda que a escola tem se esforçado para dialogar com os temas e que pode passar pode passar assim gostaríamos que o rompimento fosse pesadelo e que o amanhã trouxesse de novo nossa escola de volta não exatamente como era mas com voz ouvidos cores com consciência que buscamos hoje sabemos que em nossa escola a educação do campo e a mineração caminham juntas mas é necessário caminhar ainda para rompermos com o silêncio pedagógico que ainda existe pode passar assim seguimos ali logo após o rompimento alguns documentos foram salvos e seguimos com Simone Silva obrigada pela sua contribuição Silésia e passo agora as considerações a Simone Maria da Silva que é membro da comissão de atingidos de Barra Longa boa tarde a todos e todas eu só queria que ele voltasse a imagem da apresentação de Silésia aquela da escola torino dada pela lama que eu vou falar em cima daquela imagem ali rapidinho fazendo favor não aqui a escola está toda inundada pela lama uma das primeiras imagens essa isso é essa quando aconteceu o rompimento quando aconteceu o crime da Vale Samar que BHP eu trabalhava nessa escola mas eu trabalhava de serviços gerais eu trabalhava na cozinha na limpeza da escola nos banheiros isso aí se vê quando aconteceu o rompimento aqui algumas colegas já falaram em nenhum momento foi levado em conta o nosso sentimento porque além da gente perder a nossa escola nós também tínhamos perdido o nosso território eu sou da comunidade de gesteira então eu tinha perdido tudo toda a minha história minha família tinha perdido tudo mas eu tinha que estar nesse ambiente trabalhando em nenhum momento se considerou de liberar você precisa ir lá no seu território ver o que aconteceu em nenhum momento a gente pôde visitar o território da gente para ver o que tinha acontecido ajudar a família em nenhum momento foi considerado isso não é somente eu tenho outras funcionárias também funcionários da escola também que foram atingidos na comunidade de gesteira então essas imagens aí já falei isso em outros momentos que meu avô e meus pais falavam assim com a gente lá em cima tem um monstro se um dia esse monstro romper ele acaba com tudo que está aqui embaixo e mal sabíamos o tamanho desse monstro o monstro se rompeu o monstro matou continua matando porque infelizmente a reparação não chega para as vítimas a reparação destrói mais do que o próprio rompimento no dia que ele aconteça então quando vocês estão vendo ali aquela lama ali aquela altura daquela lama ali aqueles objetos tudo ali no meio da lama nós fomos obrigados a entrar no meio daquele daquela lama para poder recuperar aqueles computadores alguns livros alguns materiais que estavam ali ninguém falou assim olha ali é perigoso você não vai entrar não aqui dali corre risco né de você se contaminar ter problema de saúde no dia da manhã não só falar assim entra porque a empresa que cometeu o crime ela só chegou lá na nossa cidade em Barra Longa cinco dias após o rompimento porque eles disseram quando a barragem se rompeu que pode ficar tranquilo porque a lama nem lama só vai sujar água do rio e nem vai chegar nem vai sair do leito do rio a colega que já trouxe né quando as empresas fazem a marca né ah vai chegar só em tal lugar com nós eles falaram assim que não ia nem sujar água do rio só que nessa época eu não tinha ido na faculdade ainda eu não tinha tido a oportunidade de ir na faculdade porque eu comecei a estudar em setembro de 2015 logo após veio o rompimento só que como leiga como conhecedora de território quando falou passou em Campinas com 10 metros de altura eu sabia que não ia sobrar nada na minha comunidade eu sabia que essa lama ia chegar na nossa cidade que ela ia entrar na nossa escola tanto é que eu avisei algumas pessoas gente vão tirar as coisas porque a lama vai chegar não nos avisaram a empresa nos avisaram que pode ficar tranquilo que ela não vai chegar a lugar nenhum a Samarco não vai nem sujar o leito pode ficar tranquilo conforme as pessoas ficaram tranquilo porque eles acreditam em quem acreditam nas criminosas na Vale Samarco e BHP que é elas que tem a informação conforme a colega já trouxe eles que trazem a informação que desconstrói a informação no nosso território porque quando elas chegam e elas usam justamente a área da educação para atuar no território elas falam vai chegar muito conhecimento as escolas vão ser reformadas vai ter muito emprego na comunidade só que ninguém fala com a gente você está assinando a sua sentença de vida você está assinando uma sentença de morte você está vendendo a sua alma para o diabo a palavra exata é isso porque as mineradoras hoje no nosso território é isso é isso e nós trabalhamos no meio desse lamaçal todo em nenhum momento hoje sete anos eu já digo sete anos porque para a gente parece que até mais após o crime não chegou nenhum atendimento psicológico para nós nenhum para nenhum de nossos alunos nós trabalhamos no meio dessa lama a mídia não vai contar para vocês mas como eu estava nesse meio eu vou contar vários corpos foram encontrados nessa escola nessa parte desse lamaçal que está aí e nós ali no meio convivendo a gente sabia que quando o helicóptero sobrevoava a escola abaixava descia uma rede recolhia esses corpos e eram levados isso eu vi meus colegas vivenciaram os alunos vivenciaram em nenhum momento foi pensado na parte psicológica desses alunos hoje as empresas chegam sim nas escolas mas com os projetos delas com a lavagem de dinheiro porque hoje todo mundo sabe que é uma lavagem de dinheiro por exemplo no primeiro simulado que teve na nossa escola logo após o rompimento eles não conversam eles não tem diálogo mesmo não eu trabalhava de ASB conforme eu já disse eles chegaram na escola nós vamos ter um simulado mas sabe quem que eles chamaram para o simulado os alunos e os professores as ASBs ficaram na escola porque se romper as ASB não morrem não elas não correm risco não então assim há um processo de discriminação forte das empresas e a gente tem que gritar muito a gente tem que falar mesmo hoje graças a Deus com meu esforço com muita luta porque não deixaram eu entrar de livre espontânea vontade por direito numa sala de aula eu tive que arrebentar a porta meter o pé na porta da escola se hoje eu estou nessa escola trabalhando hoje como professora ninguém me deu eu precisei enfrentar um sistema até porque eu estava vindo da cozinha eu estava vindo do banheiro eu não poderia estar numa sala de aula mas graças a Deus que é a nossa base que é o nosso tudo eu estou lá na sala de aula não sou a melhor professora que tem na escola mas tento fazer a diferença porque nós não podemos simplesmente passar num espaço por passar nós precisamos deixar marca não marca de lama não marca de destruição mas marca de conhecimento de empoderamento porque hoje a nossa escola é outro nível hoje os nossos alunos conhecem o que é direito o que é dever que eles podem recorrer e reclamar dos seus direitos e é isso então assim hoje terminando as empresas as criminosas a Vale, Samarco, BHP e Fundação Renova consegue entrar nas universidades mas o atingido não consegue ela tem a oportunidade de entrar lá fazer acontecer mas nós vocês não vão encontrar aí nenhuma vaga aberta para nenhum atingido por barragem nenhum critério de classificação para ele entrar na faculdade para ele se empoderar porque quando a gente chega numa faculdade o nível de conhecimento é outro esse conhecimento que eu tenho hoje não adquiri na faculdade eu adquiri na luta no peito porque eu fui obrigada a me tornar militante após o crime da Vale, Samarco e BHP porque até então é assim ensina pra gente uma coisa ó, você tem que seguir isso, é desse jeito é desse jeito quem tem que fazer são os poderes públicos e quando o crime aconteceu não fizeram nada então eu fui obrigada a me tornar militante hoje eu sou militante do MAB assim aprendi demais demais mesmo e que realmente a educação seja reconhecida como prioridade mas não simplesmente pra poder ah, o professor vai entrar numa sala vai lecionar as universidades tem lá que somos nós que financiamos as universidades com os nossos dinheiros com os nossos valores que nos impostos que nós pagamos que os professores sejam professores de trazer conhecimento e para com esse medo porque hoje em dia a Vale, Samarco e BHP tá dentro das universidades a maioria dos professores que começaram a caminhar conosco não estão mais conosco estão dentro das mineradoras trabalhando pra mineradora aqueles professores que começaram com a gente a fazer laudo pra nos ajudar a ser sujeito de direito hoje eles fazem laudo pras empresas pras empresas retirar os nossos direitos então que a educação que os professores principalmente esses que tem acesso às universidades que não são todos que tem saibam fazer o uso né que eles passam a formar alunos conscientes né não alunos por mal não a medicina por mal não a engenharia por mal né não a arquitetura por mal porque as pessoas que estavam ali dentro dessas barragens que romperam e que vão romper infelizmente porque o crime não acabou né são pessoas que estudaram na universidade que sabem da proporção né do que tá pra acontecer porque eles conhecem todo mundo sabe quando uma barragem vai romper porque ela dá vários sinais e que eles usam esse conhecimento que eles entraram numa universidade pra o bem pra salvar e pra defender as vidas é isso seguimos em luta resistindo pra poder existir obrigada Simone e com a escuta com a fala da Simone nós finalizamos a nossa audiência essa audiência tem o objetivo de discutir os impactos da mineração e da atuação das mineradoras na educação nós no próximo dia 5 de novembro rememoraremos mais um ano do rompimento da barragem em Mariana com assassinato de 20 pessoas e daqui a pouco em janeiro nós vamos rememorar o outro crime da Vale primeiro crime da Vale Samark BHB Billington e o segundo crime da Vale com rompimento da barragem em Córrego do Feijão em Brumadinho nossa tarefa enquanto poder legislativo é que nós possamos utilizar esse espaço para fazer uma política a serviço da vida e serviço da vida muitas vezes é denunciar o forte poder político e econômico que as mineradoras exercem não é possível falar de mineração descontextualizada da escola a escola está nos territórios a escola é atingida é atingida pela lama seus profissionais são atingidos pelas violações de direitos a comunidade escolar os alunos que ali estão então desde 2019 quando iniciou essa legislatura a Comissão de Educação Ciência e Tecnologia tem atuado ao lado das comunidades nunca das mineradoras ao lado das comunidades que vivem as violações de direitos e os crimes o luto todos originados da atuação dos grandes empreendimentos minerários durante o mês de novembro exatamente em respeito e rememorando o crime da Vale Samarco BHP Billington nós faremos visitas técnicas em várias escolas estaduais conforme fomos demandados por comunidades escolares para fazer o acompanhamento e as discussões sobre os impactos das mineradoras nas escolas e nas suas comunidades os nossos encaminhamentos foram feitos ao longo desta audiência encaminhamento de visita técnica de produção legislativa de solicitação de informações à Secretaria de Estado da Educação então ao longo aqui da fala das nossas convidadas e do nosso convidado nós fomos tecendo e construindo os encaminhamentos que serão votados em reunião posterior porque nós precisamos do quórum e do momento o rito específico do momento de votação de audiência pública então quero agradecer a presença e participação da Daniela Campolina Vieira da Andressa Rodrigues da Adriane Cristine da Ana Carla da Simone foi a nossa última participante aqui da Roberta Cristina do Paulo Cabral da Maria Isabel da Silésia Maria da Fernanda Perdigão e da Maria Júlia não por acaso esta mesa foi constituída por dez mulheres dez mulheres porque no enfrentamento à mineração é protagonizado hoje em Minas Gerais por mulheres seja no campo da produção do conhecimento nas universidades seja no cotidiano da escola seja no campo da luta popular e do ativismo dos movimentos populares isso não é uma coincidência esse protagonismo das mulheres no enfrentamento às violações de direitos que os empreendimentos minerários praticam no nosso estado que lamentavelmente os empreendimentos hoje tem como grande parceiro estratégico o próprio governo do estado e o governo assim como todo o espaço público devia e deve estar a serviço da vida e na proteção da população e das comunidades as mineradoras já são muito fortes e poderosas elas não precisam de ter no governo ou em qualquer órgão público um lugar de proteção as pessoas precisam ser protegidas porque as violações de direitos eu estava fazendo a conta aqui Simone eu estive pela primeira vez em Mariana no dia 7 de novembro o rompimento aconteceu no dia 5 no dia 7 que foi um sábado foi numa quinta-feira o rompimento no sábado eu estive pela primeira vez em Mariana e depois muitas vezes nas comunidades que foram atingidas por toda toda lama tóxica e pela violação de direitos o rompimento aconteceu por volta das 15h30 e aí a lama foi varrendo tudo e as pessoas os relatos é exatamente esse as pessoas foram avisadas por vizinhos por parentes por amigos que sabendo das consequências começaram a fazer uma rede de proteção e de informação imaginando aqui se o rompimento aconteceu por volta das 3h30 da tarde meio da tarde se esse rompimento tivesse acontecido no período da manhã a lama teria chegado na escola no mesmo dia teria chegado na escola no mesmo dia eu estive em Barra Longa o cenário de Barra Longa era um cenário de guerra com toda a destruição no centro da cidade e você ia na casa das pessoas a casa das pessoas foi devastada você entrava na porta você conseguia chegar em um cômodo em um segundo cômodo porque o terceiro cômodo já era a devastação porque tinha sido levado tinha sido levado parte do cômodo tinha sido levado pela lama e as criminosas atuando como atuaram se eu não me engano é de Barra Longa a situação da senhora que foi cobrado dela que ela tinha que demonstrar que não conseguia torcer a roupa com a própria mão para foi lá é de lá não é? é de Barra Longa ela tinha que provar que conseguia não conseguia não tinha força na mão para torcer a roupa para que a Samarco lhe repusesse a máquina de lavar é isso mesmo é disso mesmo que nós estamos tratando então é essa o nível da violação de direitos e a Renova depois que foi constituída ela renovou o crime não é? Executivos muito bem remunerados muito dinheiro para propaganda para publicidade então para auto remuneração enquanto o direito de cada pessoa atingida pela lama continuava a ser violado todos os dias e a reparação integral nunca chegou nem o reassentamento total de Bento Rodrigues aconteceu não é? então a situação requer que nós na casa legislativa que é a casa do povo mineiro que a gente se dedique mais a construir proposições a fazer a denúncia e a enfrentar o poder econômico e a proteger as nossas escolas a proteger as nossas escolas então cumprida a finalidade da reunião presidência agradece a presença de todos os nossos convidados convidado e convidadas todos que nos acompanharam foram quase três horas de discussões sobre um tema que deveríamos passar todo dia todo o tempo necessário porque o tempo do parlamento é isso ele tem que ser dedicado às coisas que são importantes para a vida das pessoas essa é a nossa função no parlamento então agradeço a presença de todos determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos obrigada Obrigado.